Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos a este quarto colóquio da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu sou o Daniel Puig, eu trabalho nas áreas de Artes, Educação, Música e Tecnologia, e no momento faço um estágio de pesquisa de pós-doutorado em Educação junto à Cátedra. Eu fui professor da UFRJ, professor de Música na Educação Básica, e continuo atuando sempre na formação de professores, hoje na Universidade Federal do Sul da Bahia. Nós temos hoje um evento muito, muito especial, fechando a programação da Cátedra desse ano, sobre Anísio Teixeira. Foi um líder institucional competente e criativo que nos legou uma vasta e importante obra histórica, filosófica, pedagógica e política, e sobretudo de concepção e construção institucional no campo da educação. A partir da perspectiva filosófica do pragmatismo, ele formulou conceitos fundamentais sobre o que designava de educação democrática. Sintonizado com os debates epistemológicos mais avançados do seu tempo, Anísio Teixeira formulou a concepção da nova escola pública e antecipou a emergência de paradigmas, como o da complexidade, ou o panorama da ciência contemporânea e da teoria ecossistêmica da educação. Além de competente gestor acadêmico importante e líder institucional, Anísio foi um ativista político que defendia a educação como indutora de desenvolvimento social, cultural e humano. O pensamento-ação de Anísio Teixeira tem sido praticamente esquecido no debate sobre formação cidadã em nosso país. Para uma reflexão sobre essas questões e dilemas, a Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados, em parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, e com apoio da Fundação Itaú para Educação e Cultura, promovem o Colóquio Internacional 120 Anos de Anísio Teixeira. Vamos discutir três temas em três panéis. Hoje teremos Anísio Teixeira, Educação Integral com Qualidade e Equidade. Amanhã teremos Anísio Teixeira e Universidade, Ciência e Tecnologia. E na sexta-feira, Anísio Teixeira, Internacionalização e Educação. Todas as informações e novidades sobre eventos da Cátedra ficam disponíveis no site da Cátedra, que é o catedraeducacaousp.org. Se você quiser seguir também outras informações da Cátedra e do Instituto de Estudos Avançados, basta ir ao Facebook, Instagram, com o arroba e a USP. Todas as atividades são gravadas, ficam disponíveis no canal do YouTube, esse que você está assistindo agora. Não esqueça de deixar sua inscrição, receber as notificações sobre os vídeos. A atividade hoje também vai ficar gravada e estará disponível em breve. Nós agradecemos muito a participação de todas e de todos. E começamos hoje, então, com uma abertura desse evento, onde teremos as palavras do professor Guilherme Ari Plonsky, que é o diretor do Instituto de Estudos Avançados, de Ângela Dannemann, superintendente da Fundação Itaú para Educação e Cultura, e também da professora Diana Vidal e do professor Luiz Carlos de Menezes. A professora Diana é a diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e o professor Luiz Carlos de Menezes vai falar representando a Cátedra. Então, passo a palavra ao professor Guilherme Ari, para que possa abrir esse nosso evento de hoje. Professor. Boa tarde. Com enorme alegria que eu saúdo, primeiro, às e aos participantes da sala, e os demais que nos estão assistindo, participando pelo YouTube, para um evento que é simbólico. 120 anos em várias tradições, inclusive aquela na qual eu fui criado, representa um período de vida integral. E eu acho que a iniciativa que nós estamos tendo conjuntamente e tantos parceiros de rememorar a Anísio Teixeira exatamente aos 120 anos, e não aos 100 nem aos 150, mas aos 120, ela tem simbolismos bastante originais, bastante tradicionais na nossa cultura. Eu queria mandar um abraço aos colegas da Cátedra, nas pessoas do professor Naumar, que é o titular, da professora Roseli, que é coordenadora geral e vice-diretora do Instituto, do professor Luiz Carlos de Menezes, que falará daqui a pouquinho, e da nossa superparceira Angela Duneman, que também vai daqui a pouco conversar com a gente, que é superintendente do Itaú Social. E na pessoa da professora Bernadette, que nos dá uma alegria muito especial de estar conosco hoje, depois de passar por um pequeno susto, a gente manda um abraço a todo mundo que ao longo desse ano fez com que a Cátedra desse um salto tão importante. Eu quero também mandar um abraço à professora Diana, parceira, diretor do Instituto de Estudos Brasileiros, que também daqui a pouquinho falará. E se me permitem duas ou três palavras só com relação ao evento em si, Daniel, se me permite, certamente as principais qualidades predicadas de Eniso Teixeira já foram mencionadas por você, para você, Daniel. Mas eu queria dizer que ele... Três coisas. A primeira é que ele foi uma pessoa importante, certamente em vários aspectos, e a sua importância foi reconhecida, pelo menos em dois espaços públicos nacionais. Um é na nomeação do INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, da qual ele foi diretor, com, então, agora sendo o INEP, Anísio Teixeira, e também ele foi secretário-geral da Capes, e eu tenho participado de algumas reuniões lá, e elas são sempre no andar, é um andar de subsolo em que você entra, e o espaço é o espaço Anísio Teixeira, e tem um busto dele lá, e tem uma série de documentos importantes dele. Então, eu queria dizer que, embora de vez em quando a gente tenha o comentário de que ele talvez não tenha sido totalmente valorizado em todos os momentos, eu penso que ele está presente, enfim, no imaginário de quem está envolvido com a educação no Brasil. O segundo comentário, ou segunda nota, que é conhecida, mas sempre merece reforço, é que ele foi um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, que foi, na verdade, vamos dizer assim, um marco da transformação da educação no Brasil, numa educação laica, numa educação abrangente, numa educação obrigatória, pública, gratuita, enfim, ele foi um desses signatários, e, dessa forma, Anísio Teixeira se liga, em particular, à Universidade de São Paulo, uma vez que esse manifesto, ele foi redigido por Fernando de Azevedo, e Fernando de Azevedo foi, também, quem relatou o anteprojeto e o projeto do decreto-lei que instituiu a Universidade de São Paulo, onde ele também ocupou cargos docentes e foi, enfim, administrativo por muito tempo, ou seja, de certa maneira, a raiz desse movimento, do qual Anísio Teixeira foi, uma personalidade importante, ele tem, também, uma influência, ainda que não direta, na criação da Universidade de São Paulo, ele teve influência direta na criação da Universidade de Brasília e de outras instituições, mas, mesmo na nossa USP, ele tem essa influência, e eu queria só lembrar, finalmente, que a professora Diana dirige o Instituto de Estudos Brasileiros, que promoveu, então, no ano passado, uma belíssima exposição em defesa da educação pública sobre Fernando de Azevedo, que doou o seu acervo para o IEB, e, de certa maneira, também, nessa ocasião, Anísio Teixeira implicitamente foi lembrado. Então, com isso, eu queria dar as boas-vindas em nome do Instituto, para todas vocês, todos vocês, procurarei pessoalmente assistir ao máximo possível o evento, hoje à tarde, a Ângela nos convocou também para uma outra atividade, então, durante um pequeno período, vou ter que sair, mas desejar que a memória de Anísio Teixeira, aos 120 anos, continue iluminando os projetos de educação do Brasil, iluminação que, nesses dias opacos, são ainda mais necessárias. Muito obrigado, professor Ari, e passo a palavra, então, à nossa querida Ângela Dânema. Ângela. Obrigada, Daniel, pela passagem, cumprimentar a essa cátedra muito inspiradora e agradecer a Ari, especialmente, pelo acolhimento aqui do nosso trabalho em parceria, cumprimentar o nosso catedrático Naumar de Almeida e dizer aqui que minhas palavras serão muito breves e mais, vamos dizer assim, emocionadas emocionadas do que qualquer outra coisa, porque estar neste grupo é um privilégio e celebrar 120 anos de um conterrâneo baiano com quem eu tive uma ligação direta, minha mãe foi estagiária dele, alguém que trouxe tudo o que ele trouxe para a educação brasileira, mas nunca fez nada sozinho, sempre com... Ari foi citando, e nós teremos algumas falas ao longo desses três dias de quem, de fato, entende muito de Anísio Teixeira, não dessa maneira tão, vamos dizer assim, pessoal como eu estou me referindo, porque essa maneira pessoal influiu muito na minha educação como estudante desde muito pequena, deste homem que construiu um conceito de educação integral que nós abraçamos hoje muito fortemente, onde eu sou a superintendente no Itaú Social, como uma escola de fato que formava para o protagonismo e autonomia dos adolescentes e crianças que frequentavam essa escola, num modelo que foi construído a muitas mãos e implantado lá na cidade em que eu nasci, chamada Salvador da Bahia, a cidade do Salvador, Soterópolis, vou brincar aqui com a Ari, esse 120 representa 12, são 12 apóstolos, são 12 tribos de Israel, por isso que a gente, ele foi muito sutil aqui, falando das referências da tradição, também são 12 os reis de Xangô, os obás de Xangô, os ministros que o atendem nas religiões, nas tradições afro-brasileiras. Este homem trouxe muitas inspirações e ele foi um homem que articulou e construiu, reconstruiu, trazendo muitas pessoas para uma ideia que hoje ainda temos dificuldades, da escola laica, universal e gratuita, que é o que representa a escola pública e que precisa ser de qualidade, e para ser de qualidade, e precisa ser para todas e todos, senão não é qualidade. Eu acho que essa cátedra representa essa discussão, essa busca por intermédio de um projeto que quer inspirar uma formação de professores que leve de vez, de uma vez por todas a isso. Então, quero aproveitar e me despedir e cumprimentar também a professora Diana do Instituto de Estudos Brasileiros, que aqui está como parceira neste coloque. Celebrar também, Ari, o retorno de Bernadette, que nos inspira muito, celebrar o grupo que permitiu que a gente criasse tudo isso, o grupo original que discutiu educação no Instituto de Estudos Avançados, que hoje aqui é representado pelo professor Menezes, mas também pelo professor Lindo de Macedo, o professor Nilson Machado e tantos outros que continuam conosco aqui. Então, eu quero agradecer e celebrar esse dia só e dizer o quanto que eu estou com o coração batendo muito fortemente aqui. Obrigado, Ângela, muito obrigado. Então, de imediato, passo a palavra à professora Diana Vidal. Boa tarde a todos, a todas, cumprimento a Ângela do Itaú Cultural, cumprimento o Ari, o companheiro do IA, também dirigente do IA, cumprimento o Naomar, que é nosso parceiro na organização desse evento pela Cátedra da Educação Básica e todos os demais que estão aqui. Depois a gente vai apresentando. Um beijinho especial para a Bernadette do coração. Então, para mim, é uma alegria também estar aqui nessa abertura. Acho que o Ari já comentou um pouco sobre a relação do Anísio Teixeira com a USP. Existem outras tantas que a gente podia puxar outros fios, por exemplo, enquanto o Anísio coordenou o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, o Centro Regional de Pesquisas Educacionais que foi implantado no que hoje é a Faculdade de Educação e que foi dirigido pelo Fernando de Azevedo, estava diretamente conectado com o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. Então, fazendo uma sinergia entre as duas instituições, porque, na verdade, os centros regionais eram, digamos, subsedes do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, num trabalho pioneiro de uma análise sociológica, um olhar sociológico sobre a educação nos anos 50, no início dos anos 50 e em diante. queria mencionar também que a exposição à qual o Aris se referiu em defesa da educação pública, ela, já, claro, já foi retirada do IEB, ela não está mais possível para visitação, nem pode ter visitação nesses tempos de pandemia, então, também não teria interesse, mas a gente conseguiu no esforço do próprio instituto, a gente conseguiu transformar numa exposição virtual, então, quem tiver interesse de conhecer, estão todos os documentos, todos os textos que foram exibidos, e todas as imagens que foram exibidas na exposição estão disponíveis para consulta na página do IEB, lá no item Exposições Passadas, que são as exposições que a gente já realizou e que, enfim, e que mostram esse intenso diálogo entre estes dois educadores, que, enfim, depois acho que a Clarice vai falar sobre isso, os considerados os três cardeais da educação no Brasil, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. Eu não vou me estender muito porque eu já vou falar hoje, então, acho que já é um pouco, muito, mas eu queria, acho que tem uma frase que, de fato, que é um dos títulos de um dos livros do Anísio Teixeira, que talvez sintetize muito do que o Ari estava se referindo e do que a Ângela também se referiu, e acho que é uma frase que todo mundo, quando pensa no Anísio, remete a esta frase, que é educação não é privilégio, então, acho que pensar que educação não é um privilégio não deixa de ser um grande mote para a gente olhar para o nosso presente e pensar no futuro, ainda mais num ano em que a pandemia mostrou o quão privilegiada algumas classes sociais são com respeito ao acesso à educação, a gente tornou tão evidente este privilégio, pensar que a educação não é um privilégio, deve ser alguma coisa que nos mobilize para a ação no presente e para a ação no futuro, então, eu acho que eu paro por aqui e agradeço a todos, a gente está muito feliz pelo IEB, por essa organização conjunta, que venham outras, não é, Ari? Mais algumas aí, juntas, a gente já está pensando, eu e a gente estamos tricotando umas ideias para o futuro em outras comemorações, enfim, a Roseli também manda um beijo, enfim, é isso e deixo aí vocês agora nesse momento aí com o Menezes, né? Eu acho que vai dar o final. Muito obrigado, professora Diana. Então, passamos a palavra ao professor Luiz Carlos de Menezes, que é hoje o coordenador acadêmico da Cátedra de Educação Básica. Professor Menezes. Gente, é muito gostoso estar com vocês, é um privilégio e, particularmente, esse encontro em torno da figura de Anísio Teixeira coroa um intensíssimo de trabalho. Foram dezenas de minicursos, uma série de encontros, colóquios, etc. É um trabalho interminável. Nós nos encontramos, pode parecer, várias vezes por semana esse coletivo se encontra, trabalha, discute, concorda, discorda. É um trabalho que começou com a liderança de Nilson José Machado, o matemático, o Luiz de Macedo, o psicólogo, depois me abduziram, depois, com a iniciativa de Saldiva, viramos cátedra, mas, especialmente, a dinâmica, a coordenação catedrática, de fato, de Naumário Almeida Filho e a coordenação geral da professora Roseli Lopes, isso deu uma energia, uma potência de trabalho espantosa. E é muito gostoso terminar com a figura de Anísio, que não precisa de homenagem. Anísio é fundamento para tudo que nós fazemos, em cada pequena batalha. Pega a batalha do Fundeb, que nós tivemos vários episódios da batalha do Fundeb. O Anísio preside isso, quer dizer, a figura de Anísio tem a ver com democracia, com educar para a democracia. E não há momento mais importante do que esse que nós vivemos nesse instante para ter essa figura de Anísio para nos inspirar nesse embate por uma boa educação pública, que não é privilégio. Como disse, tem aquele sambinha, batu, que não é privilégio. Ninguém aprende samba no colégio. O colégio é o privilégio, batu, que é outra coisa. Nós estamos aqui em um intenso, intenso trabalho e esse coroar é um convite para todos que estão conosco aqui para, no ano que vem, acompanhámos-nos. Em toda semana nós temos ou um conjunto de minicursos ou um evento como esse encontro. Então, é um intenso e contínuo trabalho em que a universidade, através dessa ação, resgata uma função que foi pensada lá no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que já foi lembrado. esse resgate da universidade corresponsável pela educação básica, esse é o trabalho dessa cátedra e eu acho que ninguém melhor do que a Nísio para expressar essa função que a gente está tentando exercer, mas com inúmeras parcerias. Quer dizer, são parcerias nos encontros, nos minicursos, e nós estamos já nos articulando com gente de todo o Brasil. Recentemente, fizemos um webinário, que é como se chama, com pró-reitores de graduação de todo o Brasil para pensar em inovação e em formação de professores. Isso conversa com a dimensão pesquisa, que é o trabalho coordenado por Bernadette Gatti. Então, gente, não vou me estender muito mais para falar da minha emoção, do meu gosto de estar participando com essa equipe de enorme qualidade, e engajamento, e mencionar as pessoas, se lhes esquecer alguns, nós temos pessoas com a história da educação brasileira, como a própria Bernadette, o professor Cordão, e jovens igualmente engajados, tocando um trabalho muito bonito. Então, eu não vou falar sobre a Anísio, porque quem vai falar entende muito mais do que eu. Eu digo, ele é a voz da educação pela democracia. é o porta-voz do Brasil das ideias de Dewey, por exemplo, e sua presença entre nós é muito importante. Ele está presente em cada combate que nós travamos atualmente. E é um momento bastante delicado da vida brasileira e da vida mundial no que toca à construção de conhecimento, de ciência, de participação, de igualdade. O educar para todos como direito, essa é a maneira mais segura, mais eficaz, mais essencial de promover a igualdade. E a Anísio nos inspira em tudo isso. Eu me caro... Seu microfone fechou, professor, desculpa, mas tudo. Nós ouvimos suas palavras, muito obrigado, professor Menezes. Agradecemos também a professora Ari, Ângela, professora Diana por essas falas na abertura. Sabemos que Ângela e professora Ari vão ter que se ausentar, então, fiquem à vontade. Professor Menezes, suas últimas palavras ficaram cortadas. Quer completar a última frase? Fique à vontade. Só quero dizer que a Anísio nos inspira todo o tempo, é uma presença em cada combate que nós estamos travando e que o momento presente no Brasil e no mundo é o momento de garantir sobrevivência com qualidade, igualdade e uma ação fraterna em termos de mundo. Esse olhar fraterno em termos de mundo que é de Dewey e, sobretudo, para nós, é Anísio, nós precisamos ter isso sempre presente. Ele é a nossa inspiração e, por isso, fechar esse ano de trabalho com esse seminário não havia forma melhor de coroar esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Menezes. Bom, eu vou dar algumas informações antes de fazer uma apresentação um pouco mais demorada das nossas três convidadas hoje, intelectuais de grande trabalho, de muita importância e já vou falar um pouquinho mais sobre elas, mas gostaria de dizer àqueles e aquelas que estão com a gente aqui que há a possibilidade de conseguir certificados da participação nesse evento, inclusive para quem assiste no YouTube, mas eu vou dar algumas explicações e peço que prestem bastante atenção. O primeiro é que o link para se conseguir o certificado, para se preencher um formulário e conseguir o certificado vai ser distribuído ao final do evento apenas e ele fica aberto por mais algum tempo, depois que o evento termina, uma meia hora, então não há pressa, você pode salvar o link e preenchê-lo depois, mas ele só vai ser distribuído no final do evento. Tem que ter bastante atenção no preenchimento dos dados, especialmente do seu sobrenome, nome e e-mail. Esses dados, eles são responsáveis por emitir o certificado e para que você receba o certificado corretamente, então é preciso preenchê-los com muito cuidado e da mesma forma nos três dias se vier a participar de mais dois dias ou mais um dia. Não é possível fazer qualquer tipo de correção nesses dados depois que o formulário for enviado, ok? Então é muita atenção. O certificado vai ser enviado por e-mail em alguns dias depois do evento e haverá dois tipos de certificado. Para quem só puder participar hoje, por exemplo, pode preencher o formulário e vai receber o certificado para este dia. Quem só puder participar hoje, mais um dia, também vai receber esse certificado de participação nos dias em que esteve. Quem conseguir participar nos três dias e preencher o formulário nos três dias vai ter então um certificado de participação integral no evento. Ok? Bom, essas explicações eu vou repetir mais à frente novamente. Mas vamos ao que interessa. Hoje teremos um painel muito, muito interessante e nos nossos três dias de evento, como eu já disse antes, serão três temas diferentes sobre Anísio Teixeira. O tema de hoje é educação integral com qualidade e equidade. E para nos apresentar diferentes perspectivas, nós teremos conosco as professoras Clarice Nunes, Jaqueline Moll e Diana Vidal. E também, depois das falas delas, trazendo seus comentários, a professora Simara Cardoso e os professores Lino de Macedo e Francisco Cordão. Clarice Nunes é doutora em ciências humanas e educação pela PUC do Rio de Janeiro e é professora titular de História da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, a UF. Ela é fundadora do Grupo de História da Educação da Amped, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. É autora dos livros Anísio Teixeira, Poesia da Ação e Anísio Teixeira e os Desafios da Educação Contemporânea, que faz parte da coleção Educadores lançada pelo Ministério da Educação. Seu trabalho foi publicado em diversos livros e artigos em periódicos nacionais e internacionais no campo da História da Educação. Ela foi coordenadora da reedição da obra de Anísio Teixeira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 2005 e 2006. A professora Jaqueline Moll é professora titular da Faculdade de Educação e professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI. Cursou graduação em Pedagogia pelo Centro de Ensino Superior de Erechim, especialização em Alfabetização pela PUC do Rio Grande do Sul, especialização em Educação Popular na Unisinos, mestrado em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul também, doutorado em Educação pela URGS e foi, e tendo realizado parte dos estudos na Universidade de Barcelona. Também fez um pós-doutorado em Educação pela PUC do Rio. Ela foi conselheira do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, professora colaboradora da Universidade de Brasília e trabalhou no Ministério da Educação, tendo exercido as funções de diretora de Políticas e Articulação Institucional da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, foi diretora de Educação Integral Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Educação Permanente Alfabetização e Diversidade, a CKD, e diretora de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica. Coordenou no MEC a implantação de dois programas muito importantes, o Programa de Educação de Jovens e Adultos Integrado à Educação Profissional, o ProEJA, e do Programa Mais Educação, que foi uma estratégia para a indução da política de educação integral em tempo integral no Brasil. Ela foi professora dos anos iniciais do ensino fundamental e ingressou no Magistério Superior em 1987 como professora da PUC do Rio Grande do Sul, da Unisinos e da Universidade Federal de Pelotas. Seu campo de trabalho e pesquisa educacional tem ênfase na área de políticas públicas e práticas pedagógicas, dialogando e construindo formas de intervenção nos temas da alfabetização, educação de jovens adultos, fracasso escolar, pedagogias urbanas, relações entre escola e cidade, educação integral e ensino médio. E a professora Diana Vidal é professora titular em História da Educação da Faculdade de Educação e da USP e é diretora do Instituto de Estudos Brasileiros também da USP. É pesquisadora 1B do CNPq, membro do Conselho Executivo da International Standing Conference for the History of Education, a ISC, e tesoureira na mesma entidade. Editora da coleção Global Histories of Education, publicada pela ISC e pela Macmillan, também editora sênior da Oxford Research Encyclopedia of Education, membro International Advisory Board of British Journals for Education Studies e líder do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em História da Educação, o MIEP. É coordenadora do projeto temático da FAPESP, Saberes e Práticas em Fronteiras por uma História Transnacional da Educação, que engloba estudos desde 1810 até os dias de hoje. Bom, passamos então primeiro a palavra à professora Clarice Nunes, que vai nos falar sobre o legado de Anísio Teixeira na educação do Brasil. Professora, por favor. Professora Clarice, estava com provasão. boa tarde a todos, eu agradeço o convite, eu me sinto honrada de participar desse coloquio, de rever ex-alunos e amigos e colegas como Diana. Enfim, é uma satisfação para mim estar aqui. Anísio Teixeira tem uma vasta folha de serviços prestados à educação pública no país. E ele teve, vamos dizer assim, uma educação privilegiada. Ele estudou nos melhores colégios jesuítas da Bahia, em Caetité e Salvador, em Salvador, no colégio Antônio Vera. Os seus professores eram pesquisadores e escreviam para revistas internacionais, existia laboratório na escola, enfim, era um ambiente muito estimulante para um menino, um adolescente, um jovem, inteligente e realmente comprometido, já comprometido desde a adolescência, desde a juventude, com as questões locais, de uma família política, que exercia política, um tipo de coronelismo brando, dentre os tipos de coronelismo que existem, e que é convidado para assumir o posto que hoje a gente chamaria de secretário da educação na década de 20, da cidade de Salvador. E quando ele assume essa função e esse cargo, ele vai visitar as escolas e ele encontra escolas de chão batido, improvisadas, as crianças escrevendo sobre caixotes, professores sem preparo, isso causa um impacto muito grande nele. Então, além dele buscar continuar se aperfeiçoando, eu sinto a partir daquilo que eu li, daquilo que eu estudei, que ele realmente se decidiu pela educação a partir das mazelas que ele viu. E é a partir da má vontade que ele viu do ponto de vista político de estender a educação para todos e dar uma educação de qualidade. Ele via aquelas crianças com aquela situação de penúria para o estudo. Então, eu chamo a atenção sobre esse ponto porque me impressionou muito quando eu vi o arquivo e li os documentos, assim, a atenção dele para essa questão. E eu queria lembrar também, acho que foi a professora Ângela que colocou que o Anísio sempre trabalhou com equipes. Verdade, porque sozinho ninguém consegue realizar uma obra como a que ele realizou e que por duas vezes foi apagada. A primeira vez quando ele assumiu a Secretaria de Educação da cidade do Rio de Janeiro, onde ele realmente construiu um sistema de ensino da escola primária à universidade e onde ele assustou as autoridades existentes, os pensadores autoritários, os pensadores católicos, por conta da sua proposta de modernização da educação, que caminhava sincronicamente com a modernização da cidade. é muito interessante observar que as equipes que a Anísio forma, elas não são apenas de educadores liberais, podemos dizer, do perfil que ele vai tornar mais claro com a sua vida pública. Ele tinha um diálogo com homens de todas as tendências ideológicas e convidava quem ele achava competente para fazer parte da equipe, das suas equipes de trabalho. ele não temia o debate, não temia o diálogo, aliás, ele era um expert nisso. Então, eu começaria dizendo que uma das principais contribuições do professor Anísio Teixeira nesta reforma da educação do então Distrito Federal, ela vem com muitas facetas, porque havia ali um trabalho incessante de construir novos valores, valores apoiados na ciência, valores apoiados no trabalho, o que significava realmente modernizar a sociedade e que isso se colocava em choque contra uma mentalidade religiosa de formação a partir de valores das instituições religiosas e pensando-se o professor como uma liderança moral, controlador da sociedade. Então, é dentro desse ambiente que ele vai construir com as suas equipes de trabalho uma das melhores reformas de educação que o país teve. Eu diria que nesse momento da década de 30, a reforma de educação que o professor Anísio conduziu com as suas equipes foi o paradigma de realização do manifesto dos pioneiros. Então, ele participou ativamente do debate, ele participou de sugestões para a redação porque ele e Fernando de Azevedo eram muito amigos e ele participou do planejamento da irradiação, da divulgação desse documento, o documento que ainda é no século XXI uma referência para os nossos jovens educadores. Então, eu só queria também ressaltar que este momento da vida brasileira onde as cidades estão se modernizando e onde as reformas urbanas estão acontecendo é um momento que chega posteriormente a toda uma modificação da biografia do professor Anísio. Então, Anísio era militante católico, ele lia autores católicos, mas a partir de meados da década de 20 até 30 ele faz viagens na Europa aos Estados Unidos e depois ele tem a possibilidade de estudar no Teachers College onde ele recebeu o título de Master of Arts. Então, Anísio talvez tenha sido um dos homens mais preparados realmente para conduzir a educação no país. Ele tem uma formação básica sólida, uma formação superior em Direito como Fernando de Azevedo tinha, como outros intelectuais tinham nesse momento e só lembrando que as faculdades de Direito eram faculdades de militância onde os estudantes se reuniam e discutiam temas comuns, esse é um ponto muito importante e a partir dessa formação, a partir desse estímulo ele se propõe a materializar a obra, sua obra de educação. Então, quando ele vai para a Secretaria de Educação do Estado ele já havia feito um trânsito do universo simbólico religioso para o universo simbólico científico. E o que que isso implicou na vida dele? Ele ressignificou a sua vida, ele enfrentou grandes desafios pessoais, ele mudou de cidade, ele mudou de bibliografia, ele mudou de parceiros de trabalho, ele saiu de Salvador, chegou no Rio de Janeiro e no início foi muito difícil ser aceito como secretário de Educação porque afinal ele não era carioca, ele era baiano, me perdoem os baianos, isso aconteceu, né? Então, onde ele se ancorou teoricamente para construir a sua obra? Em John Dewey isso é notoriamente sabido. Então, como Dewey ele também acreditava que a mudança social, a direção da democracia estava enraizada ou teria que ser enraizada a partir da infância. esse é um ponto bastante importante do seu pensamento, né? E a reforma que ele faz leva ele a confrontar preconceitos muito estabelecidos na sociedade carioca, né? Então, preconceitos sociais, preconceitos raciais e aí é que a gente pode começar já a perceber uma diferença do pensamento de Anísio e dos contemporâneos do seu tempo histórico, né? Ele não enxergava, como muitos dos intelectuais daquele momento, as classes populares como obstáculos políticos e sociais. Ele não enxergava que a criança pobre da classe trabalhadora, a ela faltavam, por ser pobre, por ser da classe trabalhadora, algo intrínseco em que ela pudesse melhorar a sua vida e melhorar a sociedade. Ele não pensava assim. Ele criou um deslizamento, um deslocamento onde ele dizia que a carência, que alguns dos seus colegas falavam que era da criança, das suas famílias, ele passou a dizer, não, a carência não é da criança nem da família, é do Estado que se omite na oferta de serviços educativos. Então, esse é um ponto que faz toda a diferença no trabalho dele. Então, quando ele assume essa atitude, ele passa a cada vez de uma maneira mais integrada, mais inteira, mais apaixonada a defender a educação pública em todos os níveis, que era uma proposta do Manifesto dos Pioneiros, para todas as classes sociais, sobretudo para as classes populares urbanas. Então, só que, veja, naquele momento ele assustou, a sua obra assustou pela grandiosidade, porque, de fato, ele construiu vários prédios escolares, porque, de fato, ele ampliou o número de matrículas da escola primária e da escola secundária, porque, de fato, ele criou a formação do professor primário em nível universitário na década de 30, e ele criou uma universidade que estava, assim, recheada de brilhantes inteligências e que traziam conhecimentos, assim, novos para os seus estudantes, os seus alunos. Grandes nomes da cultura brasileira fizeram parte não só da universidade, mas foram professores das escolas secundárias. E eu vou citar, por exemplo, o Heitor Villa-Logos, que é um nome internacionalmente conhecido da nossa música. Para citar ele, apenas, dentre outros, Cecília Meirelles, tantos outros homens de letras, mulheres de letras, trabalharam como professores na formação de professores, nas escolas secundárias, na universidade. Então, só que ao fazer isso, só que ao mostrar que era possível construir uma escola democrática para uma sociedade democrática, ele entra em confronto com a política educacional do governo federal. federal. Então, ele tem um prefeito que o apoia, Pedro Ernesto, que foi o primeiro prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro, enquanto ela era capital federal, mas a rota de colisão, ela vai sendo construída de 31 a 35. Por quê? Porque, enquanto o governo federal falava do nacional, o município, a prefeitura, falava do democrático. E isso, esse embate, ele vai resultar no pedido de demissão de Anísio em seu exílio e na prisão do prefeito Pedro Ernesto. Fora outras pessoas que foram presas também. Então, é uma decepção enorme para Anísio. As cartas dele com Monteiro Lombato ressaltam isso e o Monteiro Lombato faz uma crítica à sociedade, uma crítica aos políticos, mostrando a importância da obra de Anísio e como ela foi esvaziada, como ela foi apagada. Felizmente, ele conservou muitos documentos que estão no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas e, através desses documentos, eu pude reconstituir, pelo menos parcialmente, parte dessa história. Então, foi a contribuição que eu pude dar dentro da minha trajetória acadêmica. Então, é claro que Anísio, ele é, dentro dessa proposta de um ensino inovador, ele vem na tradição das pedagogias ativas, dessas pedagogias inovadoras, e ele, como eu falei, persiste na sua formação e ele treina as suas equipes, ele dá condições de estudo para as suas equipes. Vários professores do Distrito Federal chegaram a ir a estudar aos Estados Unidos. Mesmo o Lourenço Filho, que dirigia a escola normal, foi aos Estados Unidos e manda uma carta para o Anísio e diz, poxa, mas você é menos americanista do que as pessoas dizem que você é. Ele percebeu como é que Anísio filtrava aquelas ideias de Dewey, aquilo que ele viu, aquilo que ele mergulhou no estudo para a nossa sociedade brasileira. Então, enquanto se tentou apagar a obra de Anísio no Rio de Janeiro, ele se afasta e ele vai voltar. Aí, na década de 50, eu creio que as minhas colegas até vão falar mais sobre isso, com uma proposta de educação popular, que é a criação de um centro educacional Carneiro Ribeiro, que ficou mais conhecido como Escola Parque. Então, é um bairro pobre da liberdade, o bairro da liberdade, onde esse centro é instalado. E o que ele queria ali? Ele não queria só colocar as crianças pobres, ele queria colocar as crianças de todas as classes sociais para viverem ali uma experiência integral. E o que seria uma experiência integral? Além da alfabetização, todo um ambiente compreendendo atividades de estudo, de trabalho, atividades culturais, de sociabilidade, de recriação, e jogos. Então, foi preciso rever currículo, foi preciso rever formação docente, foi preciso recriar programas de ensino, e ele fez isso, não ele propriamente, ele conduziu e a equipe que ele delegou até a condução da sua irmã provocou esse deslanchamento da obra educativa lá na Escola Parque. Então, o que eu diria nesse momento? Eu diria que ele olha para a alfabetização de uma maneira expandida. O professor que ia alfabetizar não ia só ensinar a ler e escrever, ele ia ensinar dentro da visão de cultura geral que o centro promovia, o que dá uma tonalidade diferente a esse ensino. Então, essa perspectiva que orienta o professor alfabetizador nesse momento. E quais foram os princípios a partir dos quais a Nisio vai reorganizando a escola primária? os princípios da igualdade e o princípio da individualidade, que são caros, valores caros à modernidade. Pela igualdade, ele pregava o acesso de todos à educação e pela individualidade ele trabalhava a questão da diversificação dos programas, dos conteúdos, das experiências vividas na escola. É isso. A escola é uma experiência de vida. E isso, quando eu digo isso, eu me emociono realmente. O Marlos Bessa diria que é uma escola feliz. Ele imagina uma escola feliz, ele realiza uma escola feliz com as suas equipes de trabalho. Por que ela é feliz? É por uma coisa muito simples, que é a reapropriação dos espaços coletivos de sociabilidade que a escola promove para as crianças que vão estudar lá. E elas haviam perdido esses espaços, porque o movimento das reformas urbanas foi empurrar a classe trabalhadora para a periferia. Então, para muitos, a escola foi a única abertura para uma vida melhor. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante para o legado, discutirmos o legado de Anísio Teixeira. Segundo ponto, ele sempre lutou contra os interesses privatistas na educação. Ele lutou na década de 20 e 30 com os proprietários de casas que eram alugadas como escolas, e ele trata de criar os grupos escolares, trata de ampliar a matrícula, ele discute com os privatistas na década de 50 e 60 que absorviam bolsas de estudo do governo nos seus colégios secundários. Então, a década de 50 encontra Anísio maduro no sentido da experiência na gestão pública do ensino e um Anísio que refinou a concepção de educação para a sociedade brasileira. É aí que ele escreve Educação não é Privilégio. Seus livros são escritos no intervalo da gestão pública que ele pratica. E esse livro foi muito combatido pelas autoridades católicas, sobretudo. Inclusive, houve um memorial dos bispos gaúchos solicitando que ele fosse retirado do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, onde ele entrou em 1952. Isso não aconteceu. Então, quando a gente olha a gestão de Anísio dentro do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que hoje leva o nome dele, é Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a gente vê que a primeira coisa que ele faz é esse órgão não vai ser mais burocrático, esse órgão vai definir políticas de educação para o país. Então, ele vai com uma atitude questionadora da oferta da qualidade de ensino, ele vai com uma postura firme, do seu uso de autoridade, é uma coerência, ele estudou, ele se preparou, ele materializou uma obra, então, quando ele chega no INEP, ele tem toda essa experiência refletida e ele conhece os labirintos da administração, o que faz toda a diferença, porque ele consegue, então, tornar o INEP um lugar de apoio para a inovação da educação em vários níveis. O INEP apoia a Escola Parque, o INEP apoia os centros de pesquisa que foram gestados aí, o Centro Brasileiro de Pesquisa e os centros regionais, e vai apoiar a Universidade de Brasília, então, ele ali é um escudo, e vai apoiar via convênio as secretarias de educação no país. E qual é a proposta de Alice? Vamos aumentar a escolaridade primária, ele está sempre nessa direção, então, ele propõe via convênio que as escolas primárias acresçam dois anos de escolaridade aos quatro anos já existentes. A gente sabe que, infelizmente, a nossa primeira lei nacional de diretrizes e bases não absorveu essa ideia, manteve quatro anos de escolaridade básica. Então, duros testes de realidade a Anísio enfrentou. E aí, esses testes faziam com que ele, ele mesmo diz isso, tivesse uma habilidade em discernir como gestor quando era necessário contundentemente apoiar e quando era necessário podar. Ele usava essa expressão, porque ele sabia que uma escola democrática é produto de uma vontade organizada, de um propósito lúcido e uma concepção de que o Estado deve oferecer os serviços que a população precisa. Para ele, a educação era o direito dos direitos. E ele tinha muita clareza de uma coisa que a gente diz hoje com dor no coração. Ele dizia que uma legião de pessoas não educadas e uma escola sem credibilidade. Anísio, falando. Então, um outro ponto do legado de Anísio Teixeira e das suas equipes de trabalho. Essa equipe, essas equipes definiram uma carreira profissional do educador. Isso não existia antes. Isso é muito importante. trabalharam na produção da escola, como eu já frisei anteriormente. E como trabalharam na produção da escola? Reorganizando os sistemas públicos de ensino sob a sua responsabilidade. E do ponto de vista da universidade, o que o Anísio Teixeira propunha? Ele dizia o seguinte, a pesquisa tem que servir aos problemas emergentes. Então, eu preciso utilizar a teoria e colocá-la a serviço das questões sociais e políticas. Era essa a proposta da Universidade do Distrito Federal. E o que ele faz sempre? Ele procura reunir educadores e cientistas sociais. Ele cria esses grupos mistos de trabalho no INEP, ele cria inclusive uma revista Educação em Ciências Sociais que foi abruptamente interrompida com as mudanças que ocorreram na década de 60. E o que ele queria é sentem juntos, identifiquem os problemas da educação e criem propostas, criem soluções, planejem. E aqui eu vou já afindando a minha fala, e eu diria que, em primeiro lugar, Anísio Teixeira colocava o foco nas soluções e não somente nos problemas. E ele desejava criar um círculo virtuoso da educação. E nas conjunturas em que ele atuou, que foram conjunturas dinâmicas, houve a possibilidade de reunir a vontade do homem e a conjuntura histórica. Por isso, a reforma do Rio de Janeiro na década de 30, por isso, a escola Parque em Salvador. O que ele fazia? Ele não fazia milagre, ele tinha bom senso, ele aproveitava recursos existentes e criava novos mecanismos. E, com isso, ele libertava a escola das amarras burocráticas. Ele está sempre nessa luta, libertar a escola, o pensamento dos educadores das amarras democráticas. E ele se diz um impenitente otimista, embora bastante machucado por tanto combate e, em certa medida, injusto feito em relação a ele e a sua obra. Ele declarava o seguinte, olha, as leis são importantes, imagina ele formado na faculdade de direito, elas tornam possíveis as reformas, mas elas não concretizam as reformas. Quem vai concretizar as reformas? A mudança da mentalidade da sociedade, mesmo a revelia das elites. E, é claro, o preparo de professores e de técnicos. Então, ele prepara pessoas e o entusiasmo de Anísio irradia irradia para tudo que ele toca. É magnífico perceber isso no arquivo. Então, o que ele mostrou para mim que fiquei lá pesquisando as cartas, os relatórios, as traduções, as fotos? Ele provou para mim que é possível, com vontade política organizada, mudar a qualidade da escola. E eu queria ressaltar aqui que uma das críticas que é feita à Anísio é, ah, porque ele criou lá a escola PARC, não se generalizou. É preciso analisar por que não se generalizou. Na verdade, Anísio pensa a escola sempre numa visão de conjunto. É muito generosa a visão dele sobre os sistemas de ensino. E ele não mede esforços, ele assustava as autoridades pela quantidade de dinheiro que era necessário, pela quantidade de pessoas que deviam ser preparadas. E por que que ele enfrentava isso? Porque ele acreditava realmente que o Estado deve tornar viável o que é necessário. A simples assim. Então, como vamos fazer isso? E a necessidade de escolarização da população está sempre no centro das suas propostas. Ele dizia o seguinte, eu não quero criar escola para reproduzir a comunidade que existe. Eu quero criar escolas para que as comunidades se elevem num outro patamar. E quando ele pensa isso, ele vai ao encontro das aspirações das famílias das classes trabalhadoras. Na década de 50 e 60, houve um movimento de mobilidade social. Então, as classes trabalhadoras realmente acreditavam e viam na escola a possibilidade de mudar a sua condição social. Então, concluindo, na apresentação do livro da Terezinha Éboli, que relata a experiência de educação integral em Salvador, Darcy Ribeiro escreve um prefácio, e nesse prefácio ele diz, costumo dizer que a escola a parte, a parque, foi feita para nos ensinar a escola que o Brasil fará no dia em que tomar juízo. De repente, o Brasil ainda não tomou juízo. eu digo assim, em poucas frases agora, nós precisamos da vontade de realizar de Anísio Teixeira, da presença das suas ideias, da sua capacidade de gestão, da sua concepção filosófica da educação, a gente precisa da atitude coerente, da persistência na defesa da educação da infância e da juventude brasileira. Eu diria que Anísio não só nos inspira, ele nos provoca para sair dos lugares cômodos. E, realmente, quando eu terminei minha pesquisa no arquivo, eu tive uma certeza, Anísio pensou nas novas gerações, onde eu me incluía naquele momento. Então, eu posso dizer também que o que eu sou hoje, em parte, se deve aos esforços das equipes de educadores que trabalharam nas décadas dos 50 e 60 nas nossas escolas. Muito obrigada. Sra. Clarice, muito obrigado, que linda, linda palestra, e com tantas coisas ricas sobre a Anísio, então, pouco tempo pela sua experiência, muito obrigado. Obrigada a você. E, bom, depois dessa palestra também, passamos a uma outra pessoa também, como a professora Clarice, que realiza, como ela falava sobre a Anísio Teixeira, que é a professora Jaqueline Moll. Jaqueline vai nos falar, então, sobre o tema da educação integral e a inspiração de Anísio Teixeira nesse conceito. Desculpa, por favor, professora Jaqueline. Então, boa tarde a todos e a todas, um prazer muito grande estar na companhia de vocês, esse reencontro com o professor Menezes, Roseli, Naomar, com quem tem o prazer de conviver virtualmente, lá na Fundação Anísio Teixeira na Bahia, professora Bernardec, Cordão, Lino de Macedo, mestres, para nós, ouvir essa fala extraordinária da Clarice Nunes, enfim, é uma grande emoção. Eu vou perguntar para o Daniel se eu já consegui, a minha exposição está na tela? Está na tela, mas falta isso, dá o play. Perfeito. Pronto? Pronto. Isso? Isso. Bom, então, dizer dessa grande alegria e da emoção que tomou conta de mim na preparação desse diálogo dessa tarde, não é? Não precisa falar da importância dessa cátedra, da USP, de Ana Vidal e Clarice, referências históricas. Eu não tive essa possibilidade de estudar a Anísio, de conhecer a Anísio ao longo da minha formação. A Anísio chega na minha vida no Ministério da Educação. Toda a minha formação de professora neste país, né? Claro, começa lá no início dos anos 80, o país ainda era uma ditadura, quando eu faço a escola normal, mas a Anísio não entra na minha vida, né? A Anísio teve uma morte física, violenta, agora, né? Cada vez mais estão aí os elementos para entender o que aconteceu, mas teve uma morte simbólica. e eu penso que eventos como esse, lugares como esse, são fundamentais para recuperar um Anísio. A democracia, quando volta para o Brasil nos anos 80, ela não traz de volta essa visão larga e generosa da educação e do trabalho das escolas, tão bem apresentada agora pela professora Clarice. Ao contrário, nos enrolamos nas vias, eu vou chamar de vias neocoloniais das avaliações internacionais e que apequenaram o trabalho das escolas. Cada vez menos a autoria dos professores está presente, cada vez menos a perspectiva sistêmica, né? Acho que tivemos uma boa experiência, eu tive nove anos no Ministério da Educação sobre a liderança do grande ministro Fernando Haddad, eu acho que o país recupera a ideia de uma visão sistêmica de educação, da relação da educação básica com a educação superior, da formação de professores, mas demos primeiros passos nessa direção. E nesse país de intervalos democráticos, como a Anísio dizia, em que cada vez que embalamos e caminhamos para construir, enfim, uma outra educação que torne possível outro modo de viver no nosso país, esses processos são interrompidos, né? Então, eu me coloco um pouco nesse lugar de quem, enfim, estudei a Anísio Teixeira com a grande professora Ana Valesca Mendonça, minha orientadora de pós-doutoramento nos anos 2015, 2016, mas eu encontrei a Anísio na força do trabalho, na força e na exigência do trabalho que eu tinha que realizar com a equipe, enfim, no âmbito do Ministério da Educação. Mas a Anísio não estava presente, né? O Brasil não recupera na democratização o lugar de Anísio Teixeira, a concepção de Anísio Teixeira. E eu acho que esse é um dever que nós temos, né? Para o próximo período democrático que virá, nessa noite escura que atravessamos, nós sabemos que hoje está aí o debate do Fundeb, tão importante, tão atravessado da ideia de Anísio Teixeira. E nós temos o risco de retrocedermos aos anos 30, aos anos, enfim, vamos à origem das lutas do próprio Anísio. Então, eu tentei organizar um pouco as ideias, porque o tempo passa muito rápido, né? E começo com duas fotos de escolas, uma escola estudantes, escolas urbanas, escolas do campo, porque a ideia, e professora Clarice, claríssima, como sempre, essa ideia da educação para todos, da educação com qualidade para todos, e eu quero trazer a escola, a ideia da escola comum, essa que o Brasil nunca construiu, né? Então, eu organizei a apresentação, porque me foi pedido que trouxesse elementos para pensar Anísio Teixeira como precursor da educação integral. Toda a sua visão era de educação integral, como formação humana integral. A ampliação do tempo era um, porque muita gente fala do tempo integral, da escola de tempo integral, o tempo, a ampliação do tempo é uma condição para que a educação integral possa acontecer, não a única, mas uma condição importante. Então, eu começo com o Fernando de Azevedo, a fala da professora Diana, essa trinca, representada por Anísio Lourenço e Fernando de Azevedo, não há setor da educação brasileira em que não se encontre obra de sua mão, inspirada por ele ou marcada de sua influência, nem problema que não tenha enfrentado para ele dar solução. Então, desde as questões macro, desde as questões sistêmicas de financiamento, de legislação, passando pela formação de professores, pela arquitetura das escolas e chegando na delicadeza das relações pedagógicas do interior das salas de aula. E aí a experiência com o Dewey é uma experiência fundamental, a Clarice já mencionou, seguramente a professora Diana também vai trazer, mas ele é, sem dúvida nenhuma, uma figura ímpar. Toda a nossa vida não vai ser suficiente para homenagear a Anísio e para trazer de volta o pensamento de Anísio, que é o mais importante. Claro, nós temos, eu me lembro sempre que ia para a sala do grande conselho do Conselho Nacional de Educação, tem lá foto de Anísio, quantas vezes a imagem que está lá não corresponde àquilo que se vota e àquilo que se decide em diferentes plenários. Então, é preciso trazer de volta com interesse a ideia de democracia de Anísio, a perspectiva pedagógica de Anísio, essa visão longitudinal do desenvolvimento humano, essa relação sistêmica entre a educação básica e a educação superior. Eu vou trazer, eu organizei a fala toda com, toda apresentação tem referências à fala, são falas de Anísio Teixeira. Numa democracia, nenhuma obra supera a da educação. Haverá talvez outras aparentemente mais urgentes são imediatas, mas estas mesmas pressupõem, se estivermos em uma democracia, a educação. Todas as demais funções do Estado democrático pressupõem a educação. Somente esta não é consequência da democracia, mas a sua base, o seu fundamento, a condição mesmo para a sua existência. E talvez o atual Estado de Coisas esteja muito ligado à nossa incapacidade como sociedade brasileira de ter avançado muito mais nas questões da educação. Nós avançamos, mas longe de ser o suficiente. Se nós tomarmos os dados do IPEA sobre a escolarização de jovens e adultos, o mapa da violência, enfim, nós vamos ver que parte muito significativa da educação brasileira ficou fora, continua fora dos processos educativos formais, de longo prazo, e não se repousa aquilo que na infância devia ser feito. Então, nós ainda, nós colhemos o resultado dessa sociedade. e não vejo como possamos avançar enredados nessas teias neocoloniais que estão aí e enredam a educação brasileira. Embora tenhamos dobrado os recursos para a educação pública em termos de PIB, o modo de executar esse gasto da educação, esse investimento da educação, enfim, ainda precisa ser muito, muito aperfeiçoado. As perguntas que sempre, desde o início dos estudos da obra de Anísio, no tempo do Ministério da Educação e depois com a professora Ana Valesca, foram perguntas que vêm para mim da obra da Anísio Teixeira. Nós somos uma democracia, nós somos uma nação, nós temos um projeto de nação, nós temos consciência acerca da relação entre educação, democracia e desenvolvimento? Eu diria que não, nós não somos uma democracia, somos um país de baixa densidade democrática, intervalos democráticos, nós não somos uma nação, porque nós não construímos a ideia de que todos fazem parte, de que todos têm direitos, está aí o racismo estrutural demonstrando isso, e não temos consciência acerca do papel da educação e da educação pública, financiada pelo público, dinheiro público para a educação pública, na construção dessa democracia, na perspectiva do desenvolvimento. E aí eu vou ao manifesto de 59, as referências ao 32, enfim, são extraordinárias, mas lá em 59, onde a Anísio está presente nos dois, se fala dos deveres para as novas gerações, para mim está no centro da obra do Anísio, precisamos convencernos uma vez por todas que o futuro do Brasil não está na sobra dos conluios nem no tumulto das assembleias, mas no milagre eterno da sua juventude, nas mãos dos nossos filhos, ele brilha sobretudo na profundeza de sua alma, na claridade de seu espírito, no ímpeto de seu idealismo, na chama do seu olhar, a aurora dos tempos modernos. E esse é o lugar, esse é o papel da escola. Então, eu organizei de dois modos, como é que a Anísio nos ajuda a pensar na educação integral hoje? Os diagnósticos precisos e compromissos com a mudança estrutural da escola. Então, vem do pensamento de Anísio uma visão muito articulada, ele não pensava a educação integral como uma metodologia, simplesmente, embora pensasse na mudança interna da escola e tivesse toda uma proposição, toda uma obra que vou apresentar logo em seguida dessa primeira parte, ele tinha a clara perspectiva de que era preciso mudar estruturalmente a escola. A senhora Clarice faz várias referências a esse encontro do Anísio que vem de uma escola, da sua experiência pessoal, de uma escola com todas as condições, dos colégios jesuítas e tal, o encontro dele, o choque de realidade que vai ser encontrar as escolas da periferia da cidade de Salvador e seguramente de outros municípios no estado da Bahia e quanto isso vai calar fundo na vida, na obra, no espírito, no pensamento de Anísio. E aí eu faço uma pequena passagem por essa ideia da indecisão congênita na educação brasileira. Quando convidada em 1952 para falar sobre os 20 anos do manifesto, o manifesto de 32, ele se esquiva da tarefa, porque ele vai dizer que nós vivemos uma visível hesitação, se não inibição diante da tarefa a realizar. Diz que sim, alguns avanços tivemos. Como o importante é muito difícil, tocou-se fazer o acessório, o não importante, deixando-se o trabalho de base para quando for possível. Ora, isso é tudo que é de mais perigoso. Cada vez mais será mais difícil a reconstrução se perdemos assim de vista os problemas fundamentais. E eu diria que nisso estamos, que avançamos, mas estamos longe de dar conta ainda das questões fundamentais. Isso faz parte do diagnóstico. Então, ele vai falar do caráter dualista da escola brasileira. E, infelizmente, nenhuma dessas características é do passado da educação brasileira. São características ainda do presente da educação brasileira, embora tenhamos ampliado muito o acesso, embora tenhamos experiências locais importantes, em cidades, em estados, nós não conseguimos construir esse caráter, enfim, nacional, federal, de uma educação diferenciada. Então, no caráter dualista, as escolas refletiram assim, de acordo com o velho estilo, o dualismo social brasileiro entre os favorecidos e desfavorecidos. por isso mesmo, a escola comum, a escola para todos, nunca chegou entre nós a se concretizar ou ser, de fato, a escola para todos. A escola era para chamar de liga. Então, esse caráter dual ainda permanece. O caráter seletivo, em diferentes conferências, em diferentes escritos, Danísio vai trazer os dados cruéis da educação brasileira. Então, nessa conferência em 57, no Clube de Engenharia, também tive acesso a muitos documentos no CPDOC, pelos documentos digitalizados, mas também através dos seus livros publicados pela Federal do Rio de Janeiro, ele vai trazer esse caráter seletivo. Olha, os dados em 57 são dados que mostram o tamanho, o tamanho do problema e o quanto o país ainda tinha para caminhar. Ainda são, as cifras, enfim, da nossa dívida educacional com grande parte da população, ela é de milhões, sim, segue sendo de milhões. Aqui ele falava que a população de 7 a 11 anos era de 7 milhões e meio de pessoas e que a escola primária acolhia 4 milhões e meio. E vai mostrar que ao final do ensino fundamental, ao final daquilo que, enfim, era educação primária, depois os militares vão falar de ensino fundamental, enfim, aí tem a reforma de 71, na escola estavam menos de 500 mil estudantes, portanto, menos de um quinto. Ou seja, esta característica seletiva nunca foi profundamente enfrentada. As reprovações sucessivas, o modo como as escolas operam, a naturalização do fracasso das crianças pobres, exatamente no pensamento, a professora Clarice mostrou que ele trabalhava enfrentando esse pensamento de que as classes populares tinham tantos problemas que elas não podiam fazer as aprendizagens escolares. Então, a Anísio vai enfrentar isso. E eu diria que isso é absolutamente atual na realidade educacional brasileira. E vai falar dessa ênfase. Existe um processo puramente seletivo com ênfase no puramente, com efeito, o tipo de adestramento aparentemente intelectualista que a escola primária experimenta. Enfim, agora ficou na frente que não consigo ler. Deixa eu tirar daqui isso aqui. Não sai. Bom, mas, enfim, ele é seletivo, ele não consegue nem ser seletivo das boas inteligências teóricas e mostra que os verdadeiramente capais são desencorajados e a grande maioria de outros tipos de inteligência artística, plástica, prática, é destruída. A realidade, porém, é que a escola primária não pode ser simplesmente seletiva, mas precisa cuidar seriamente dos alunos de todos os tipos e de todas as inteligências que a procuram. Essa questão, essa visão democrática é muito presente na obra de Anísio e que até obrigatoriamente a devem procurar. para lhes dar aquele lastro mínimo de educação capaz de estabilizar e dar à nação as necessárias condições de gravidade e de responsabilidade. Nós não fizemos esse caminho. Tentamos, tentamos, eu diria que no período democrático que eu considero encerrado em 2016, se fez um grande esforço nessa direção, com muitas dificuldades, mas é preciso avançar muito mais. Ele também denuncia a exiguidade do tempo escolar, aliás, isso é obsessivo na sua obra. Ele vai falar muito do tempo reduzido, que também entre nós é naturalizado, é natural entre nós as crianças terem quatro horas de escola. Então, ele vai falar do escândalo da escola de turnos. Como resultado, temos a escola com o máximo de quatro horas diárias a funcionar em turnos, dois e até três. Em São Paulo, até pouco tempo, se tinha ainda aquela escola do turno do meio-dia, do meio-dia ou das onze e às duas da tarde. Essa escola de três turnos. Então, isso é recente ainda na nossa história, tanto no nível primário quanto no secundário até no superior. O professor acumulando ou várias funções ou várias escolas, e o aluno dividindo seu tempo em estudo e abandono na escola primária, estudo e emprego nas demais escolas, embora servindo mal a ambos. portanto, ele denuncia e essa questão da ampliação do tempo, sim, é condição para que a formação integral, para que a educação efetivamente integral aconteça. E aí, ele vai mostrar que a nossa escola primária, quando vai se abrindo para todos, ela se torna um exemplo de simplificação. A escola primária, reduzida na sua duração e no seu programa e isolada das demais escolas do segundo nível, entrou em um processo de simplificação e de expansão de qualquer modo. como já não era a escola da classe média, mas verdadeiramente do povo, e aliás, nós temos essa segregação, quem estuda na escola pública, e aqui eu diria que tem um elemento central para que não se avance no país, não se consegue que as classes populares convivam, enfim, com as outras classes que existem na sociedade, a escola, nós temos um verdadeiro apartheid social, então, o que passou a buscá-la em verdadeira expansão de matrícula. Logo, se fez em dois turnos com matrículas independentes pela manhã e pela tarde e nas cidades maiores, como ele disse na situação anterior, chegou a três ou até, em alguns casos, a quatro turnos. Então, ele mostra como a expansão da educação no Brasil se dá na perspectiva da simplificação. Creio que no ensino médio, hoje, nós estamos vivendo uma situação muito grave de simplificação, enfim, e esse é um bom debate que fazer. Ele vai falar do arcaísmo, outra denúncia importante na obra de Anísio e absolutamente atual e necessária é o arcaísmo da escola. Os velhos métodos da escola medieval, disposição e pura memorização, já seriam inadequados, mesmo que só tivessem de formar sucessores dos antigos escolásticos. A atividade escolar consiste em aulas que os alunos ouvem, outras, algumas vezes, tomando notas, e exames em que se verificam o que sabem por meio de provas escritas e orais. Orais nós não temos mais, mas temos as escritas. Marcam-se alguns trabalhos para casa e na casa se supõe que o aluno estuda, o que corresponde a fixar na memória quanto lhe tenha sido oralmente ensinado nas aulas. A Anísio denuncia isso e vai fazer uma escola que tenha um outro tipo de relação dos estudantes com os professores e com os conteúdos escolares. E a pobreza pedagógica, de outro lado, a pobreza de recursos a buscar por uma falsa filosofia da educação, fundada em resíduos de uma teoria de treino da mente por estudos abstratos e livrescos, reduzir a escola a turnos excessivamente curtos e o programa a pobres e disparatados exercícios intelectuais, transformando uma e outra a escola e o programa em puro formalismo ou farsa, que pouco diverte e não sei a quem ainda pode iludir. Como eu disse, temos experiências diferenciadas, mas temos ainda um assento muito forte numa escola em que as aulas são dadas nesta perspectiva de estudos abstratos e livrescos. O que estamos fazendo com as nossas escolas? Essa é uma pergunta que ele faz. Que espetáculo é esse de escolas primárias de dois, três, quatro turnos reduzindo seu dia escolar a quatro, três e uma hora e meia? Há estudos que mostram que, de fato, as quatro horas não são quatro horas de trabalho pedagógico, visando tão somente ao preparo para um sumário exame de admissão à escola média, não temos isso desde 71. O exame de admissão cai, mas a ideia da seleção não cai. E hoje, os marcadores das grandes provas e larga escala, muito pouco apropriados, de modo geral, pelas escolas e pelos sistemas nos ajudam a ver que enorme tarefa nós temos pela frente retomando o pensamento de Anísio. Então, essa denúncia seguramente vai pavimentar um caminho para fazer uma escola diferente. A obra, as proposições e a esperança. Para mim, a leitura de Anísio é uma leitura de muita esperança, por isso me emocionei muito retomando essas notas e esses estudos para esse debate de hoje. Ele vai pensar a escola comum do homem brasileiro. As democracias não podem prescindir de uma sólida educação comum, a ser dada na escola primária de currículo completo e dia letivo integral. Pois como nós prescindimos como país dessa sólida educação comum, os resultados que nós temos são esses. Novamente, os processos, vivendo processos muito difíceis na esfera pública. essa obra se materializa, essa obra é uma obra tão bonita, como eu disse antes, desde as macro-questões até as questões delicadas do cotidiano. E aqui, Anísio, lá na Escola Parque, no grande pavilhão das oficinas, mas também Anísio em Brasília, na escola na 308 Sul, e as escolas do Rio de Janeiro. Há uma obra, um guia das escolas de Anísio no Rio de Janeiro, que eu acho que é um guia que vale a pena recuperar, porque, como disse a professora Clarice, é uma obra que vai ser um divisor de águas na visão de educação que o país desenvolveu. Claro que eu me recinto da ideia de que ele nunca foi ministro, nem se considerou a ideia de Anísio ser ministro da educação, porque seguramente não tivemos ao longo da história alguém com esse grau de inserção, inclusive na educação básica. Então, tivemos grandes ministros, fiz referência ao ministro Haddad, que penso fez uma enorme diferença na vida do Ministério da Educação, mas Anísio não chegou a esse lugar. Aliás, foi arrancado de vários lugares, e isso é muito triste para a nossa memória. Há um processo de reconciliação de cada um de nós e coletivamente, socialmente, com essa história. as obras, as proposições e a esperança. Isso que ficou materializado e marcado e que vai, sim, ter ressonâncias até hoje, embora não tenhamos dado escala nacional para isso. O programa Mais Educação, que foi muito inspirado em Anísio, não chegou a ter um programa de construção de prédios, mas, enfim, através dos recursos do Ministério da Educação, dos programas de construção de quadras, muitas coisas foram feitas. Nós conseguimos chegar a 60 mil escolas, mais de 8 milhões de estudantes, mas todo esse trabalho foi efetivamente interrompido 40 dias depois do final do governo da presidenta Dilma Rousseff. Então, tem algo, enfim, no nosso DNA, enfim, naqueles que sempre voltam ao poder no Brasil, que é a ruptura desses processos. Então, nessa perspectiva, na obra, nas proposições, eu vou destacar algumas ideias que têm também muito contemporâneas. Primeiro, a centralidade da figura do professor, a função do educador é mais ampla do que toda a ciência de que se possa utilizar. Essa é a expressão dele. Ele vai mostrar que no processo educativo, não vou ler tudo isso, mas, enfim, os seus objetivos se contêm dentro do processo e são eles que o fazem educativo. Não pode, importante, ser elaborado senão pelas próprias pessoas que participam do processo. O educador, o mestre, é uma delas. A sua participação na elaboração desses objetivos não é um privilégio, mas a consequência de ser, naquele processo educativo, o participante mais experimentado e esperemos o mais sábio. E creio que aqui tem um alerta importante, porque, embora o artigo 15 da nossa LDB fale dos progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira das escolas, o que nós vemos é um sistema assodado pelas práticas políticas ao órgão, ao Estado, ao município, a quem é ligado a determinada escola e com as trocas a cada quatro anos da democracia são necessárias, mas muitas vezes pouco se guarda da experiência que a escola vem construindo. Dito de outro modo, as escolas precisam praticamente refazer seus caminhos a cada quatro anos. Enfim, e tem seus projetos interrompidos. E muito poucos professores são chamados a opinar. Cada vez mais nós temos fundações, institutos que têm preparado para as escolas aplicarem materiais. Muito pouco as escolas têm se envolvido. Eu me lembro quando a gente começa o debate do pacto do fortalecimento do ensino médio lá em 2012 para 2013, eu saio do ministério no final de 2013, nós tivemos um grande movimento para envolver os professores do ensino médio nesse processo. No programa Mais Educação, através do dinheiro direto na escola, a escola tinha a possibilidade de reconstruir o seu projeto, de ampliar sua plataforma de atividades, recebendo recursos para poder executar, mas também isso já não existe mais no nosso cenário. Tudo interrompido. Outro elemento fundamental, encarar a situação em sua totalidade e dar início ao movimento de contramarcha na pior das tendências que apontamos. E aí ele vai falar de prolongar o período escolar ao mínimo de seis horas diárias, tanto no primário quanto no médio, acabando com os turnos e só permitindo o ensino noturno como escolas de continuação para a suplementação da educação. Se fala muito hoje em turno integral, eu gosto sempre de dizer que o turno já é integral, nós precisamos do dia completo, nós precisamos desse outro, de outro modo de relação entre os diferentes tempos, com o mesmo professor. Penso que lá no Plano Nacional de Educação, esquecido hoje em Brasília, em alguma daquelas santas gavetas, Lei 13.005, na meta seis, nas suas estratégias, essas ideias estavam, estão contempladas. Também, eu penso que é fundamental recordar dessas proposições que trazem esperança na obra de Anísio, a construção do Centro de Educação Primária na Bahia como ensaio de solução. O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que é uma obra extraordinária, sempre disse que nós tínhamos que fazer, temos que criar linhas de turismo pedagógico no Brasil. Nenhum professor deveria terminar sua formação como professor sem passar, durante essa formação, ou então, na formação continuada, pela escola, tanto pelas escolas do Rio de Janeiro, como pelas escolas Parque de Brasília, mas também pela Escola Parque de Salvador. E aí, ele vai falar desse projeto, cada conjunto com quatro mil alunos, compreendendo quatro escolas classe, para mil alunos cada uma, ele entendia que não dava para refazer toda a malha física, então, vamos ter para cada quatro escolas, uma escola central, a Escola Parque, em dois turnos de 500 alunos, com 12 salas de aula no mínimo, e a Escola Parque, que é a grande obra, com pavilhão de trabalho, ginásio, pavilhão de atividades sociais, teatros, bibliotecas, para os referidos quatro mil alunos em turnos de dois mil pela manhã e dois mil pela tarde, e ainda edifícios de restaurante e administração. O conjunto lembra, assim, uma universidade infantil. Acho que esta ideia mostra a visão larga e generosa da educação e do trabalho da escola na perspectiva de início, com os alunos distribuindo-se pelos edifícios das escolas classe e pelas oficinas de trabalho, ginásio, esportes, pelos edifícios de atividades sociais, loja, clube, organizações, pelo teatro e pela biblioteca. Ou seja, a materialização de que a escola não pode ser um simulacro da vida. A escola é a própria vida. E, nessa mesma perspectiva, não se trata de escolas e salas de aula, mas de todo um conjunto de locais em que as crianças se distribuem, entregues às atividades de estudo, trabalho, de recriação, de reunião, de administração, de decisão e de vida e no convívio mais amplo desse termo. A arquitetura escolar deve assim combinar aspectos da escola tradicional com da oficina, do clube, de esportes, de recreio, da casa, do comércio, do restaurante, do teatro, compreendendo, talvez, o programa mais complexo e mais diversificado de todas as arquiteturas especiais. E ele vai, enfim, de alguma forma vai desafiar os arquitetos de Brasília para essa construção, quando da construção da nova capital. E aqui, enfim, o plano do Centro Educacional Carneiro Ribeiro com seus espaços, isso está na literatura, e no projeto de Brasília, Suraeva Vairos, Nas Asas da Utopia, ela vai organizar um belo livro em que se fala desse projeto lá, e Brasília tem todo um trabalho de preservação dessa memória, de recuperação dessa memória. Aqui tem a proposta que se faz para essa concepção. E, sem dúvida nenhuma, eu não posso me furtar a pensar que, se a ditadura militar não tivesse interrompido esse curso, esse curso da história, nós poderíamos ter, pelo país inteiro, essa mesma configuração. Claro, de modo geral, com as adequações regionais, com essa nossa diversidade contemplada. então, ele pensava, além do jardim de infância, na escola classe, na escola parte, como uma rede de prédios interligados entre si. Biblioteca, infantil, museus, pavilhão para atividades de artes industriais, o que é muito claro na obra em Salvador, o conjunto para atividades de recreação, o conjunto para atividades sociais e artísticas, música, dança, teatro, clubes, exposições, dependência para refeitório e administração e os pequenos conjuntos residenciais para menores de 7 a 14 sem família, sujeitos às mesmas atividades educativas que os alunos externos ou semi-internos. De algum modo, Darcy Ribeiro contempla essa ideia nos CIEPs que têm os lares sociais, há um número de CIEPs, entre os 500 e tantos CIEPs, que têm os lares sociais. Então, esta visão expandida, e é preciso que isso volte para a formação de professores, é preciso que os professores possam pensar, possam sonhar com a possibilidade de ter uma escola diferente da que nós temos. Possam desnaturalizar esse desenho tão fixo ainda para nós de que a escola são as salas de aula, o pequeno pátio, uma biblioteca diminuta e acabou. Nem sequer refeitório, eu acho que no tempo do ministro Haddad nós fizemos várias tentativas no Ministério para avançar nessa direção, mas óbvio que isso não é obra de uma gestão, isso é obra de uma geração inteira, são 20, 30, 40 anos para que se possa, na perspectiva do diálogo plural com a sociedade brasileira, avançar nessa perspectiva. A Nízia alimentava o sonho de que a escola poderia, na perspectiva proposta, erguer a comunidade humana a nível superior ao existente no país. A professora Clarice fez essa observação, ele tinha essa perspectiva de que se podia viver de outro modo, erguer para um nível superior, dada a miséria, as condições degradantes de vida que existiam, seguiam existindo, embora se tenha enfrentado a pobreza, mas óbvio que não na perspectiva, com a profundidade que o país precisa avançar. A escola tem, pois, de se fazer verdadeiramente uma comunidade socialmente integrada. A criança irá encontrar as atividades de estudo pelas quais se prepare nas artes propriamente escolares, esse é um bom debate para fazer sobre o currículo, as atividades que não é uma lista, currículo que não pode ser reduzido a uma lista de conteúdos ou de competências, podemos ter referência, mas há um trabalho cotidiano, há um trabalho da escola, que não pode ser só movido pela necessidade externa de fazer provas. As atividades de trabalho, enfim, de ação prática, visando os resultados exteriores e utilitários, estimuladores da iniciativa e da responsabilidade, e ainda atividades de expressão artística e de fruição de pleno e rico exercício da vida. Como isso é forte em Anísio, fruição de pleno e rico exercício da vida. Para mim, aqui reside a visão mesmo de educação integral. Não é um suplemento à vida que a criança já leva, mas uma experiência de vida que vai levar a criança em uma sociedade em acelerado processo de mudança. Ele propunha, então, a reforma integral da organização e dos métodos de toda a educação nacional, dentro do mesmo espírito que substitui o conceito estático do ensino por um conceito dinâmico, fazendo um apelo, aqui são palavras, Enísio, do jardim da infância à universidade, então, essa visão longitudinal, não a receptividade, mas a atividade criadora do aluno. Então, essa visão sistêmica da educação infantil à universidade, da escola infantil à universidade, não se falava da educação infantil, mas a escola infantil à universidade, com escala pela educação primária e secundária, é a continuação ininterrupta dos processos criadores, deve levar à formação da personalidade integral do aluno e ao desenvolvimento de sua faculdade criadora e do seu poder criador, pela aplicação na escola para aquisição ativa de conhecimentos dos mesmos métodos que segue o espírito maduro nas investigações científicas, portanto, observação, pesquisa e experiência. E isso demanda tempo. Interessante que um diálogo muito pouco construído entre Paulo Freire e aqui eu já vou terminando, entre Paulo Freire e Anísio Teixeira, que não são antagônicos, que não são antagônicos, ao contrário, Paulo Freire bebe no pensamento de Anísio Teixeira, infelizmente, enfim, são muitas as contingências no retorno da ditadura e esse é um outro bom debate, mas eu trouxe porque acho que é fundamental, já sabemos da importância de Anísio para tantos grandes educadores brasileiros, Darcy Ribeiro, que dizia claramente que o seu grande professor tinha sido Anísio Teixeira nos temas da educação e Paulo Freire, lá na sua tese de concurso lá em Pernambuco, em 59, escreve o seguinte, a essa escola verbalista, propedeutica, antidemocrática e por isso mesmo cada vez mais superposta à sua comunidade, oponhamos uma outra escola, centrada na comunidade e formadora de hábitos, entre aspas, uma escola ambiciosamente integrada e integradora, citando a Anísio, para tanto, continua o mestre brasileiro, Anísio Teixeira, precisa primeiro de tempo, tempo para se fazer uma escola de formação de hábitos e não de adestramento para passarem exames e de hábitos de vida, de comportamento, de trabalho e de julgamento moral e intelectual, exatamente o que nos falta, como sociedade para que o projeto de nação possa ser construído. Anísio inspira muito a educação brasileira, são muitas as obras, eu diria, são as inspirações da grande obra de Anísio para a educação brasileira e eu trouxe algumas, poucas fotos, porque poderia ter milhares, mas enfim, os CIEPs, os ginásios vocacionais, o programa Mais Educação, embora não tenha sido um programa de arquitetura escolar, ele provocou uma outra arquitetura simbólica sobre a escola e ele traz toda esta dimensão das metodologias ativas e da perspectiva da ação, da reflexão, da dialogicidade necessária para que o processo de desenvolvimento aconteça e muitas escolas pelo país, aqui, à direita, abaixo, são CIEPs aqui no Rio Grande do Sul, feitos pelo então governador Alceu Colares, aqui, enfim, no canto esquerdo, escolas de educação integral em Tocantins, há muitas pelo país inteiro, então, ele inspira, Anísio segue inspirando, com a perspectiva arquitetônica, mas com a delicadeza da mudança, do modus operandi da escola e baseado, enfim, na desnaturalização desta visão do fracasso escolar das crianças pobres pelas suas condições próprias de existência. Esse investimento, essa visão positiva e otimista sobre os filhos dos pobres, seguramente pode fazer enorme diferença entre nós, porque a reprovação no Brasil, ela segue sendo uma grande ferida aberta, né? Sabemos que não se responde à reprovação com aprovação automática ou coisa do gênero, mas é preciso revisar profundamente essas práticas. da escola de pouco tempo, do professor em muitas escolas, a ausência da perspectiva de um projeto acompanhado seguramente tem a ver com o fracasso escolar na educação básica, né? Desde o ensino fundamental e o ensino médio. E aí eu me dei a, enfim, me permiti trazer para vocês, nesse contexto de tanta desilusão e de tanta desesperança, inaugurada na última sexta-feira, a escola municipal Raio de Luar no município de Ouro Verde, no interior de Goiás, né? O prefeito municipal foi coordenador do... Jaime, professor Jaime foi coordenador do programa Mais Educação no estado de Goiás, no tempo que eu, enfim, estive no ministério. E essa escola, que é a única escola pública da cidade, é pensada, construída, enfim, na perspectiva com muitas coordenadas do pensamento de Anísio Deixeira, né? Claro que queremos vê-la em funcionamento, cheia de estudantes, queremos que essa pandemia termine, enfim, que a gente possa construir de outro jeito essa sociedade. E eu termino com uma frase que, para mim, é muito forte de Anísio. Se o grande poder criador da humanidade, o poder que nos dá o sentido e a interpretação da própria vida, não é cultivado e nem estimulado, não virá secar-se a sua fonte inspiradora e, com ela, desaparecer a qualidade humana da civilização? Eu quero dizer para vocês que às vezes eu penso que essa qualidade humana está desaparecendo, né? Infelizmente. Tivemos há pouco tempo em Porto Alegre um assassinato brutal dos tantos que acontecem todos os dias, né? Dos tantos que são vítimas homens e mulheres, sobretudo negros, nesse país. Foi visualizado e aquela cena me faz pensar. Enfim, me tira muito da esperança. Mas, lógico, que nós precisamos avançar, nós precisamos pensar em outros processos educativos, em outros modos de relação com as novas gerações e, sobretudo, no compromisso intergeracional que nós temos que ter, né? É preciso receber, como diz a Hannah Arendt, que jovens e crianças entrem de outro modo nesse universo cultural, enfim, que nós povoamos e que possamos construir outros sentidos de vida coletiva. É um enorme desafio para todos nós. As referências das citações, eu não deixei em cada uma delas, mas são as referências, para mim, que são as obras básicas, Educação no Mundo Moderno, Educação no É Privilégio, Educação no Direito, Educação para a Democracia, Educação no Brasil e do Luiz e Ana Filho, Anísio, Polêmica da Educação. Então, toda a nossa vida não vai ser suficiente para homenagear e para compreender a Anísio Teixeira. E é disso que se trata. Muito, muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora Jaqueline. Foi excelente todo o quadro que nos trouxe. E fica aqui também o comentário da professora Raquel Nery, que é da UF, representante do Proívis, ela dizia o que foi que a Anísio não tocou. Realmente, a gente vai ver. Agora, disso que você acabou de falar, sobre cultivar, estimular, a professora Diana Vidal vai falar para a gente sobre um tema que nos interessa muito, que é a formação de professores. Então, a Anísio Teixeira como formador de professores e professoras. Professora Diana. Muito obrigado, Jaqueline. Boa tarde a todos e todas novamente. Eu já tinha cumprimentado a todos e a todas antes na abertura. Então, de novo, agradeço o convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu faço uma confidência. Eu não ia falar no evento, estava só eu e uma combinão de ficar só no backstage. mas aí, na última hora, a gente precisou fazer uma substituição e eu entrei, mas entrei com muita alegria até porque dividi a mesa com Clarice Nunes. Para mim, é uma enorme honra e, de fato, não conhecia a Jaqueline, gostei muito de ouvi-la também. E como eu estava... Bom, eu queria também agradecer de novo a parceria do Naumar, que foi colegaço, e de toda a equipe do IEA, aqui em conjunto do IEB, colocaram de pé esse evento sobre a Anísio. Então, eu começo dizendo que falar depois da Clarice é muito fácil, porque a Clarice já colocou todo o quadro que tinha que fazer do cenário sobre o qual eu vou discorrer e o cenário sobre o qual eu discorrer vai ser justamente essa primeira parte da fala da Clarice, na qual ela se refere ao Rio de Janeiro e à reforma entre 1931 e 1935, realizada, então, na capital do Brasil. E, de uma certa forma, a minha fala vai dialogar com a exposição da Jaqueline na medida em que eu vou me concentrar num aspecto muito pequeno, que é a atuação do Anísio Teixeira como professor. Eu vou... Eu fiz um PowerPoint, vou compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui. Acho que estão vendo, né? Então, aqui atrás, você... Bom, essa foto do Anísio, a Jaqueline já deu spoiler, já usou antes, e agora atrás o Instituto de Educação, o Prédio Majestoso, que foi construído... Agora, também descobri que o Daniel também é carioca, que foi construído ainda na administração do Fernando de Azevedo, já que falamos tanto em Fernando de Azevedo, foi construído ainda na administração do Fernando de Azevedo, mas que o Fernando de Azevedo não teve a oportunidade nem de inaugurar, porque, quando o prédio estava pronto e prestes a ser inaugurado, houve a revolução, aconteceu a Revolução de 1930, e o Fernando de Azevedo acabou saindo do Rio de Janeiro, se refugiando em São Paulo por todas as injunções políticas que estavam ali em jogo, e, no final, o Prédio do Instituto de Educação foi inaugurado ainda no final das suas obras, porque havia medo, inclusive, das tropas getulistas ocuparem o prédio e ficarem lá acampadas. Enfim, então, eu vou me concentrar na atuação do Anísio Teixeira enquanto professor na escola. E aí, ou seja, eu estou mudando bastante a lente para olhar não o político da educação, não, basicamente, este escritor da educação, se bem que eu vou passar por essas atribuições, ele como político e ele como escritor, até porque, ele como intelectual, até porque essas, digamos, não são pessoas, ele não era um homem esquizofrênico, não são pessoas isoladas, como muito bem disse a Clarice, havia toda uma coerência na atuação do Anísio Teixeira, então, óbvio que essas situações se entrelaçam, mas eu vou colocar o foco sobre a atuação dele como professor na escola de, Instituto de Educação do Distrito Federal. E aí, eu também vou fazer uma segunda em confidência, que eu acho que, talvez, ajude a situar tudo isso, quando a Clarice disse que ela era a herdeira da formação desses formadores, ou seja, o Anísio formou formadores que formaram a Clarice, eu posso dizer também que eu sou uma herdeira também deste percurso, digamos assim, porque eu estudei a minha vida inteira no Instituto de Educação, eu entrei no Jardim de Infância e saí do Instituto de Educação na escola normal. Então, o que eu posso, com certeza, e o Instituto de Educação me marcou de uma maneira tão forte que o meu objeto de doutorado foi o Instituto de Educação, né? E tive a alegria de ter a Clarice na minha banca, que foi o Instituto de Educação. Então, e foi justamente o Instituto de Educação entre 1931 e 1935, quando esse projeto de formação de professores se pôs em curso, porque se o Fernando de Azevedo construiu o prédio, quem vai construir o projeto de formação de professores vai ser o Anísio, mas não isoladamente, a Clarice tem toda a razão, eles eram muito amigos, o Anísio e o Fernando de Azevedo, e a ideia da construção, não do prédio, mas de um modelo de formação de professores que integrasse a escola de formação ou o que eles chamam de escola de professores à universidade foi gestado exatamente nesse momento, na década de 30. O Manifesto de 32, essa é uma curiosidade que já falamos tanto no Manifesto hoje, mas acho que é uma curiosidade que vale a pena ser retomada, o Manifesto de 32 saiu a público no dia 19 de março de 1932. O decreto que cria o Instituto de Educação no Rio de Janeiro e que eleva a formação de professores em nível superior, ele sai no dia 19 de março de 1932, ou seja, no mesmo dia em que sai a público o manifesto, sai a público o decreto que cria o Instituto de Educação com essa conformação de escola de jardim de infância, escola primária, escola secundária e escola superior. Isso também é uma coisa importante que a Clarice traz em que a Jaqueline também menciona de uma certa maneira o projeto de formação de professores, mas o projeto também de educação, aquilo que a Clarice chama de que no Rio o Anísio construiu de fato um sistema de ensino completo que ia desde o ensino primário à universidade, ele se espelha numa preocupação de fim do ensino dualista, aquilo que se referiu a Jaqueline, na construção, na interposição entre as escolas, aquela formação profissional, ela passa a ser interposta com uma equiparação ao ensino do Pedro II, ou seja, aquilo que no Brasil a gente tinha até então, que era uma formação dual, quem fazia escola profissional teria que voltar a fazer o secundário para poder ter acesso ao ensino superior, na administração do Anísio ao interpor o secundário à formação de professores e à formação profissional no Instituto Docsinal da Fonseca e outros tantos, ele vai criar a possibilidade daquele sujeito que faz a formação profissional, portanto, que vem das classes populares, de almejar e de seguir o ensino superior fazendo então esse ensino completo. o Instituto de Educação vai ser esse exemplo, a escola de professores vai vir depois da escola secundária e nesse sentido em 35 integrada a Universidade do Instituto Federal, já mencionada pela Clarice e pela Jaqueline. Então, por isso, tudo fica muito mais fácil eu falar, porque aí vocês já têm o cenário e aí eu posso ajustar a lente e olhar bem para o microscópio e fazer um exercício que para mim é um exercício muito caro que é olhar as práticas escolares. Então, não olhar do ponto de vista das políticas, mas olhar como que o exercício cotidiano de cada um de nós, professores, na sua prática escolar, ela também pode ser, ele pode também ser revolucionário. Então, eu começo com uma, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer, eu começo com uma citação, mas não do Anísio, uma citação da Iva Weisberg Bonot. Então, a Iva Weisberg Bonot, ela vai, eu fiz um conjunto de entrevistas no doutorado e a Iva foi uma das alunas do Instituto de Educação em 1934, então, logo depois que o Instituto foi criado e antes de ser incorporado ao DF, e ela foi aluna do Anísio Teixeira na cadeira de Filosofia da Educação. Mas, a Iva, depois, aquilo que a Clarice disse, a Iva, depois de formada, ela vai ser, digamos, incorporada ao conjunto das equipes, a Angela também falou sobre isso, as equipes constituídas pelo Anísio, e ela vai trabalhar muitos anos, ela vai trabalhar depois no Inep, ela vai ter uma carreira importante como psicóloga educacional, ela vai ser professora de psicologia educacional, depois, inclusive, e ela vai, enfim, ela tem uma trajetória no âmbito educacional muito forte, depois ela vai fazer formação, enfim, ela vai estar ligada ao Inep, vai viajar no Brasil inteiro fazendo formação, e quando eu a entrevistei, eu pedi para ela contar sobre essa sua experiência no Instituto de Educação, e quando ela remete a experiência dela de formação no Instituto, ela remete a uma figura-chave que foi para ela o Anísio Teixeira, então, na entrevista ela vai dizer assim, o doutor Anísio, e a engraçada maneira também como ela se refere, o doutor Anísio foi um modelo de intelectual para mim, isso não quer dizer que eu pareça com ele ou que o conteúdo das suas aulas, o conteúdo das minhas aulas sejam, não, eu realmente o tenho até hoje como um modelo de intelectual, e aqui é muito bacana, porque isso me instigou a pensar sobre um tema que na pedagogia é bastante recorrente, que é a importância dos modelos de professor na constituição das experiências docentes posteriores, o Eduardo Palmer Thompson, ele... Encontrei isso, opa, isso aqui é o tablet falando sozinho, viu, gente, o Eduardo Palmer Thompson, ele vai dizer no texto, um dos poucos textos que ele escreve sobre educação, que a experiência da formação da gente não é só o que a gente aprende nas escolas de formação, mas a gente aprende a ser aluno e aprende a ser professor ao longo da nossa trajetória enquanto aluno, então, assim, é muito interessante a gente pensar que a gente aprende a ser professor enquanto aluno, todos nós que temos essa experiência de dar aula sabemos que quando a gente entra pela primeira vez na sala de aula, a primeira coisa que a gente pensa é que professor eu não quero ser e que professor eu quero ser, e é muito interessante, então, isso me fez muito pensar sobre essa experiência, esse lugar da formação do professor, do modelo de professor na formação dos professores, então, ele diz, ela continua dizendo, eu tenho uma admiração profunda por ele, porque ele era ao mesmo tempo de uma capacidade espantosa de apresentar os temas, ele era um homem de uma simplicidade, de uma modéstia incomparável, de modo que o doutor Anísio para mim era uma espécie de ídolo, essa relação que ela estabelece com a Anísio obviamente está mesclando ela, a Luna, esse encantamento que ela teve enquanto a Luna, mas ela também enquanto profissional que trabalhou ao lado do Anísio durante vários anos, e por isso ela vai dizer, nós éramos muito próximos, muito próximos, ele foi meu professor em mais de uma disciplina e escrevi muito sobre ele, doutor Anísio, e havia uma afinidade muito grande, intelectual, entre a Luna e um professor, eu aprendi muito com ele, então, essa relação, eu acho que é uma relação bacana para a gente pensar também quem era esse homem Anísio Teixeira, nós estamos falando quem é esse intelectual, quem é esse político, quem era este homem Anísio Teixeira, aqui do lado todas se remeteram ao CPDOC, e hoje em dia o CPDOC está com todos os documentos do arquivo Anísio Teixeira disponível, então, eu aproveitei para trazer para vocês, essa aqui é uma carta que a Iva Weisberg Bono escreve para o Anísio Teixeira, mas em 1961, então, a entrevista remete a 34, a carta de 61, mostrando, portanto, essa longa duração dessa parceria, digamos assim, entre a Iva e o Anísio, então, eu estruturei essa fala em três momentos, o primeiro, o Instituto de Educação, o segundo, o curso, um curso, eu selecionei um curso que a gente encontra no arquivo do CPDOC, assim como a Clarice mergulhou no CPDOC, que eu também mergulhei, na época, que nada disso estava na internet, que, portanto, a gente tinha que sentar e ficar olhando os microfilmes lá, e olhando os documentos, então, eu centrei num curso Educação e Espírito Moderno, e aí eu faço alguns comentários finais. Então, o Instituto, o lugar de instalação do trabalho profissional do Anísio Teixeira, ou seja, na formação de professores. Como eu estava comentando com vocês, e acho que a Clarice já trouxe isso muito claramente, o Anísio Teixeira vai ter essa experiência de ir para o Teachers College, e lá ele vai fazer uma formação, tanto que ele vai tirar o título de Master of Arts, ele vai duas vezes ao Teachers College, uma vez em 1927, depois ele volta em 1928, e aí fica entre 1928 e 1929, quando ele vem para o Rio de Janeiro, e é só aí que ele conhece o Fernando de Azevedo, numa carta belíssima, aliás, publicada pelo CPDOC, em que Monteiro Lobato, que era companheiro do Anísio em Nova Iorque, faz a apresentação do Anísio para o Fernando de Azevedo. Bom, e lá, nos Estados Unidos, ele vai tomar contato com uma coisa que a gente vai chamar, que ele vai chamar de cursos de matéria. Isso é uma questão importante, o que remete a uma outra discussão que já apareceu aqui na mesa, que é essa relação entre teoria e prática na formação de professores. Então, os cursos de matérias são cursos em que olham, a gente fala hoje de didática específica, didática disso, didática da matemática, didática do português, etc. O curso de matérias era mais do que a didática, porque não era a ideia de uma transposição entre um conteúdo constituído num campo disciplinar e uma forma de você aplicá-lo na sala de aula. Os cursos de matéria eram cursos em que você estudava a própria construção da ideia daquela matéria. Então, você tinha história, por exemplo, curso de matéria de matemática, você aprendia a história da matemática, você entendia por que a matemática se constituiu daquela maneira. Então, a gente entendia, por exemplo, por que quando a gente fala em números romanos, quem são esses romanos? São aqueles mesmos romanos da história, não estão dissociados, não são os romanos quaisquer. E esse curso de matérias, ele se associava às disciplinas de prática de ensino. Então, o que significava? Que ao longo da formação de professores, os alunos, eles passavam por três etapas, a Jaqueline chegou a mencionar isso, a observação, a experimentação e depois a prática. o que significava então que eles, além de estudarem os cursos de matérias, eles eram acompanhados pelas professoras de matéria, pelas professoras de prática de ensino e ainda pelas professoras da escola primária, onde o, que era vista como escola laboratório, da formação de professores, eles eram acompanhados a, eles eram interrogados, isso é muito interessante, sobre a própria prática. então eles aprendiam a olhar a prática do outro, eles experimentavam naquelas, em condições muito específicas, laboratoriais, depois eles assumiam a classe aí também em condições na escola, nessas escolas modelos, mas no entanto, eles aprendiam a fazer a crítica do próprio trabalho, que a gente hoje chama de professor reflexivo, a fazer a crítica do próprio trabalho e a criticar os colegas. Então, era todo um trabalho de reflexão sobre a própria prática, que era implantada na escola. Então, o professor, as alunas aprendiam a dar aula aprendendo a fazer a crítica sobre o próprio trabalho. E, nesse sentido, acho que essa foto é muito bacana, essa é uma foto do curso de sociologia, e, nesse sentido, o trabalho era sempre estimulado a ser também um trabalho em equipe. Então, como a Clarice falou, e acho que a Jaqueline mencionou em algum momento, o Anísio estava muito influenciado pelas ideias daquele momento da escola ativa, da educação progressiva, como ele chamava, da escola progressiva, da educação ativa. Então, do lugar dessa escola na promoção do aluno enquanto aquele que produz o conhecimento. Não o professor como aquele que entrega um conhecimento, mas o aluno enquanto aquele que produz o conhecimento que ele vai acumular para o resto da vida. Ou seja, o conhecimento não é uma coisa que a gente aprende, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, como que você estimula então a construção. E daí o trabalho em conjunto. Outra coisa que eu acho que é interessante lembrar do Instituto de Educação é que todo o curso eram dois anos de formação docente e esses anos eles eram, diferentemente do que a gente está acostumado, eles não eram organizados por semestre, eles eram organizados por trimestre. Então, você tinha trimestres de ensino, de estudo intensivo, história, filosofia, sociologia e trimestres que eram de ensino extensivo, que se acomodavam por vários trimestres, como, por exemplo, prática que seguia e etc. Então, o Instituto de Educação é também uma escola modelar, então, a gente está falando de um modelo de professor dentro de uma escola que também se pretendia modelar. Carneiro Ribeiro se pretendia modelar, mas o Instituto também, ele foi um modelo de formação docente para, no Rio de Janeiro, mas como uma vitrine para, lembre-se que o Rio de Janeiro era o Instituto Federal, ou seja, era a capital da República, e como uma vitrine para a formação de outras escolas congêneres no Brasil. E aqui, a gente precisa dialogar mesmo, falando de novo da relação entre Fernando e Anísio, como os dois assinam o manifesto, é também importante lembrar que aqui em São Paulo, em 1933, durante a reforma do Fernando de Azevedo, foi criado o Instituto de Educação, e o Instituto de Educação foi integrado em 1934 na Universidade de São Paulo, assim como o Instituto de Educação do Rio de Janeiro foi integrado na Universidade do Instituto Federal em 1935. E por razões de disputa política, que a gente vai ver ao longo do governo autoritário do Vargas, a Clarice menciona isso muito brevemente, que faz com que, inclusive, o Anísio tenha que fugir, ele vai para a Argentina e depois ele fica recluso na Bahia por um bom tempo, tanto a experiência do Rio de Janeiro quanto a experiência de São Paulo vão voltar para trás, e essas escolas de nível superior vão voltar a ser escolas de nível médio. Mas isso é toda uma outra história e eu não vou contar para vocês, senão não vai dar tempo. e aqui eu entro para o segundo item, que é Educação e Espírito Moderno. E aí eu fiz um exercício, aliás, eu já fiz esse exercício em um texto que eu já publiquei e eu trago aqui para vocês de novo, que é pensar como é que, então, se estruturavam as aulas no curso do Anísio. isso é um negócio interessante porque a docência, como todos nós sabemos, agora em tempos de pandemia não, que a gente grava tudo, mas a docência é uma atividade oral, então a gente perde o rastro dessa oralidade, porque a gente não gravava as aulas, agora a gente grava tudo porque os alunos pedem para assistir depois, mas antigamente a gente não gravava. Então, assim, como recuperar os traços de uma oralidade a partir dos documentos escritos? Aqui tem toda uma discussão metodológica na qual eu entrelaço história oral, as entrevistas com... Aqui tem duas docentes que eu vou trazer, eu trouxe já a Iva Weisberg Bono, depois eu vou falar da Ida e Galo, que também foi outra aluna daquela época, e entrelaço isso com o arquivo. E como a Clarice já disse, o arquivo do Anísio é muito rico, do CPDOC. E lá a gente encontra, por exemplo, as disciplinas. Então, essa disciplina, a educação e o espírito moderno, foi a disciplina de filosofia da educação que o Anísio Teixeira ofereceu no terceiro trimestre, lembra que eu falei que eram em trimestres, em 1934. justamente quando a dona Iva estudou com a Anísio Teixeira. As coisas vão juntando e vão ficando interessantes. Então, aqui, a gente tem a organização dos tópicos e aí você fala, bom, o que eu consigo retirar dessa organização dos tópicos? a educação e o espírito moderno, você vê, tem 10 tópicos, mas se a gente começa a olhar os tópicos, eles começam a conversar com a gente. Por exemplo, o tópico 15, o tópico 5, aliás, 15. Experiência, vida e educação. Educação como reconstrução da experiência. Essa já é um tópico que a gente vai encontrar nos escritos do Anísio Teixeira, fundamentalmente, eu estou até aqui com, mas não sei se vocês não vão conseguir ver, é tão velhinho o meu, vida e educação. Então, no vida e educação, no texto escrito pelo Anísio Teixeira, a parte introdutória em que ele escreve sobre a pedagogia de Dewey, o primeiro tópico é educação como reconstrução da experiência. E é exatamente o quinto tópico da disciplina. Aí você fala, ah, veja o diálogo que já se estabelece aqui com outras produções. Isso é bem legal, porque, assim, quando a gente olha, esse texto do Anísio foi publicado em 1929, e a biblioteca do Instituto de Educação vai ter dois exemplares de educação como vai ter dois exemplares de educação progressiva que foram comprados naquela época. E, se a gente lembrar, a educação progressiva também estava sendo publicada em 1934, se eu não estou enganada. Então, aqui a gente começa a perceber o diálogo do Anísio com os seus próprios escritos. E isso é importante, porque no arquivo do Anísio a gente vai ver vários textos datilografados, alguns deles em cópias carbonadas. A gente lembra que a gente não tinha xerox naquela época, mas tinha uma invenção nova que vai ser muito utilizada no Instituto de Educação, que é o mimeógrafo. Invenção nova, é engraçado a gente falar isso, mas naquela época era uma grande novidade. E os textos circulavam no mimeógrafo, então, textos de tradução e mesmo os textos de aula circulavam com cópias mimeografadas. Então, a gente vai vendo aqui, por exemplo, algumas dessas, a escola e a reconstrução da vida humana, é outro tópico bem interessante para a gente pensar como ligado às escritas do Anísio, e mesmo toda a, por exemplo, que estava comentando para vocês sobre os cursos de matéria, o Objetivos da Educação e as Matérias de Ensino, o tópico 7. Mas aí você fala, eu posso fazer esse exercício de ligar isso com o vida e educação, e como que eu consigo entender um pouco melhor sobre essa prática docente do Anísio, como é que eu chego nessa oralidade. E aí o arquivo ajuda a gente também, isso é muito bacana. Então, dentro do arquivo do CPDOC, o primeiro tópico é a natureza, homem e ciência. E a gente encontra aqui o exercício de natureza, homem e ciência. Aliás, esse exercício, natureza e homem e ciência, existem várias cópias deles mudando aqui e ali determinados aspectos. Então, a gente percebe também um exercício do próprio Anísio de ir aperfeiçoando as aulas, de ir mudando as aulas em função dessa relação que ele vai estabelecendo com os alunos. E aí, como é que é o exercício? Como é que era a aula? Acho que aqui que a gente tem a coisa talvez mais interessante, né? Veja bem, professor de filosofia, e ele fala assim, o último terremoto, considerado o seguinte, o último terremoto no Japão causou a morte a mais de duas mil pessoas. Secas e epidemias dizimam constantemente culturas e criações. Trinta milhões de sacas de café foram destruídas no Brasil para equilibrar o mercado. Suicida-se no Rio de Janeiro uma pessoa por dia. a saúde e a nutrição no Brasil são grandemente deficientes. Você fala, meu Deus do céu, onde que está a discussão sobre filosofia da educação, né? E, ao mesmo tempo, a população do mundo é dia a dia maior, a riqueza humana é dia a dia maior, a atividade humana é dia a dia mais intensa e mais ampla. A insatisfação e a inquietação, por maiores que sejam, são menores do que o desejo de fazer, de realizar e de ser ativo. O que revelam esses fatos quanto à natureza do mundo e do homem? Ajustam-se elas a uma, a elas, uma a outra ou são contraditórias? Precaridade e contingência são indispensáveis ao homem para que ele viva? Ou a segurança e a fatalidade é o que verdadeiramente o tornam feliz? Qual a verdadeira origem das diferenças e doutrinas a respeito? E aí ele continua, eu não vou ler o exercício todo, porque senão meu tempo acaba, mas aí ele continua na discussão. Então, quando eu me deparei com essa, com essa citação, com esses exercícios, eu me perguntei, afinal de contas, o que significava isso? E eu voltei, então, a entrevista com a Iva Weisberg Bono. E é muito interessante, porque quando eu voltei lá na entrevista, ela, acho que eu botei aqui para vocês, não sei se eu botei, ai, peraí, o que eu fiz aqui? Eu desliguei? Não, acho que eu fiz assim, né? É. Opa, Dianinha. Ah, não. Na entrevista da Iva Weisberg Bono, ela falava assim, muitas vezes ela falava assim, as aulas do professor, do doutor Anísio, não eram fáceis, não eram fáceis. E eu falava, mas o que que não era fácil, né? E aí, encontrando o exercício, eu comecei a entender o que que ela queria dizer, que as aulas não eram fáceis, né? E ela dizia assim, que as aulas do doutor Anísio misturavam pérolas com bagulhos, são expressões dela, né? Então, o que que eram bagulhos e pérolas, né? Como pensar essa relação entre pérolas e bagulhos? E aí, numa das, e essa é conhecida também, esse, um dos outros documentos do arquivo, era um texto também mimeografado, datilografado, chamado Sentido e Finalidade da Filosofia da Educação. É um texto de 1929, mas que foi publicado em Educação Progressiva, depois de 1933, né? E nesse texto, o Anísio vai dizer, e aqui tem uma imagem da versão manuscrita desse texto, que são coisas também que eu acho que são emocionantes, né? A gente olhar para esses documentos e perceber essas elaborações, né? Então, o Anísio vai dizer que a filosofia é um instrumento especializado de pesquisa, de concepções engenhosas, de justificação e racionalização de verdades tradicionais, ou seja, que a filosofia deu um instrumento, ficou mal a cópia, né? De um instrumento especializado de pesquisa, de concepções engenhosas, de justificação e racionalização de verdades tradicionais, se transformou em um instrumento intelectual de trabalho de cada um de nós. E nesse mesmo texto, ele vai dizer, a filosofia desistiu das causas finais, e aqui a gente entende bem porque que os católicos perseguiram o Anísio Teixeira, né? A filosofia desistiu das causas finais e da verdade eterna, vejam bem, para chegar em meio aos homens e debater com eles os seus problemas atuais. Um pouco aquilo que a Jaqueline estava dizendo, como que, e que a Clarice também falou, como que a filosofia passava a ser um instrumento de trabalho, olhar para o seu próprio presente, questionar o seu presente, olhar para ele e perguntar o que que esse presente nos ensina e formar os educadores a partir, então, de um questionamento que se fazia. Então, em vez de aulas daquelas que a gente conhece mais tradicionais, em que o professor expunha constantemente os trechos, enfim, aulas expositivas, as aulas do Anísio Teixeira eram construídas a partir de problemas, de questões que incitavam os alunos a conversarem, a debaterem, e por isso aquela imagem lá da aula de sociologia, ele é tão paradigmática, a debaterem, e a partir desse debate, construir, então, o conhecimento. Aquela ideia do Dewey de que o conhecimento não é uma conserva que a gente come, mas é uma coisa que se produz a partir, então, do indivíduo, a partir desse trabalho. Se a gente continua a olhar esse arquivo, tem um outro aspecto, que era essa relação que eu estava comentando para vocês. Então, muitos dos textos vão aparecer semi-miografados e depois, mas eles têm as cópias em papel, manuscritas. Então, por exemplo, aqui a gente vê o indivíduo e a sociedade tanto na sua forma manuscrita, quanto a sua forma tetilografada. Bom, peraí, fui para o lado errado. E aí, trago aqui o depoimento de uma outra professora, pensando um pouco nessa relação da educação, o espírito moderno, enfim, desse professor. Quando eu entrevistei uma outra senhora, essa dona Aide Galo Coelho, também, aí eu entrevistei em 1995, Aide, eu entrevistei em 1999, Aide foi aluna também, Dona Mísio Teixeira, e ela tinha, guardava, muito interessante, guardava ainda o seu caderno, e ela, o seu caderno, já não mais como aluna, mas caderno como professora. Então, esse caderno que ela vai me mostrar é o caderno de 1939. Então, ela abre o caderno dela no meio da entrevista e está escrito no caderno. Diz Anísio Teixeira, no final do seu livro Educação Progressiva, o professor de hoje tem que usar a legenda do filósofo. Nada que é humano não me é estranho. Tem que ser estudioso dos mais embaraçosos problemas modernos. Tem que ser estudioso da civilização, tem que ser estudioso da sociedade e tem que ser um estudioso do homem. Tem que ser, enfim, filósofo. E é muito interessante quando ela acaba de ler essa fala, esse texto do livro, enfim, do caderno que ela usava para dar aula, porque ela passa a ser professora do Instituto de Educação, depois de formada. Ela termina de ler isso e ela para e olha para mim e fala, isso é Anísio Teixeira. Então, nesse momento, ela faz uma relação entre a professora, ela que se tornou professora do Instituto de Educação, a aluna e o modelo de formação do Anísio Teixeira. Então, aqui a gente volta aos enunciados da conferência, que a gente já tinha falado, sobre o sentido da educação, do Instituto da Filosofia, volta ao livro, essa conferência que foi proferida, inclusive, o texto escrito em 1929, a conferência que foi proferida no Rio de Janeiro, no Instituto de Educação em 1932, e depois ao livro da Educação Progressiva. Então, assim, o que eu tentei mostrar é que essa prática docente do Anísio Teixeira, ela parecia, o Instituto de Educação já emulava todo um conjunto de análises de críticas e de observação, como eu tinha comentado, de inquéritos, né? A gente depois pode falar sobre todos os inquéritos que o Instituto de Educação fazia, não só no próprio Instituto, mas as professoras faziam na rede do Rio de Janeiro, que também é bastante importante. Mas, para além disso, não só, então, esse trabalho do Anísio, ele se coadunava com essa ação do Instituto, mas eu acho que no tratamento que ele dava, o procedimento aberto que ele dava ao tratamento dos temas em aula, fazendo dialogar constantemente teoria com os problemas cotidianos e estimulando a liberdade de pensar mais do que incitando a observação das alunas em classe, eu acho que isso emergia como diferença e tornava esse professor como um professor bastante singular, né? Então, meus comentários finais associam um pouco isso, a dona Aidea eu não tenho nenhuma foto, a Iva Weisberg eu trouxe aqui, aquela foto que aparece, é tentar dizer, na verdade, aqui é uma discussão de método, como que eu fui construindo e tentando buscar alguma coisa que é muito fugidia, que é uma teoria da prática, da prática docente, então, como recuperar a prática docente, como olhar para a prática docente como uma prática docente também emuladora, também inovadora, também estimuladora, como olhar isso para o passado, encontrar isso, como que a gente consegue estabelecer isso a partir da articulação de um conjunto de documentos, então, tem toda uma preocupação aqui metodológica com a história da educação, porque acho que isso nos ajuda também a compreender esses modelos de formação que são perenes, como disse a Clarice, que são perenes porque eles vão se materializando nesses sujeitos, então, assim como a Dona Iva e a Dona Idê foram alunas do Anísio, elas também foram professoras no Instituto de Educação, elas também formaram professores, e esses professores também formaram professores, e nesses professores que foram sendo formados numa cadeia, chegaram de uma certa maneira até a mim, porque eu também fui formada professora nessa mesma escola, então, pensar o quanto que essa prática do professor, por um lado, essa invenção da docência, por um lado, ela pode ser muito perene, mas como ela vai se reinventando nas práticas dos sujeitos, como que a Dona Iva reinventou o Anísio, como que a Dona Idê reinventou o Anísio, e como nós, historiadores, cada vez que olhamos para esse sujeito, reinventamos o Anísio no diálogo entre passado e presente, no significado que nós atribuímos a esse passado para o presente, e na maneira como a gente olha deste presente para o passado. Então, era isso que eu queria contar para vocês, fiz uma fala um pouco diferente, eu acho, mas a ideia era talvez inverter o caleidoscópio e olhar do micro para o macro e pensar esses sujeitos nas tramas da docência e nas tramas da formação de professores. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Diana, fantástica, fantástica a sua fala, e, bom, eu só ecoa aqui os elogios do chat do Zoom e do YouTube na fala de vocês três, tivemos realmente um painel incrível sobre Anísio Teixeira e, bom, só podemos agora então continuar com esse diálogo tão incrível, muito obrigado, professora Diana, muito obrigado, professora Jaqueline, muito obrigado, professora Clarice. Vamos passar agora para alguns comentários, e temos uma convidada que é a professora Silmara Cardoso que trabalha na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e também teremos o professor Lino de Macedo e o professor Francisco Cordão que fazem parte da Cátedra de Educação Básica e aí eu gostaria de saber se a professora Silmara gostaria de começar talvez com alguns comentários sobre essas três falas e em seguida a gente vai passar e lançar as perguntas que surgiram no Zoom e no YouTube para as nossas três convidadas. professora Silmara, posso passar a palavra? Pode. Fique à vontade. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite e foi três falas maravilhosas dessas mulheres maravilhosas, empoderadas, as pesquisadoras, professora Clarice, professora Jaqueline, Diana e ao momento que eu ia ouvindo cada fala eu fui me eu fui rememorando como a Diana falou agora no final uma frase maravilhosa como nos reinventarem a Nilce Teixeira então eu fui me reinventando em cada fala apresentada eu me reinventei e fui rememorando a felicidade que eu tive na minha graduação de estudar a Nilce Teixeira com a professora Ana Cristina Minho na UERJ porque na minha faculdade de pedagogia na graduação eu não estudei muito a Nilce Teixeira então não se estuda muito a Nilce Teixeira nas universidades e quando eu saio da universidade e ocupo esse outro lugar de professora de educação básica não se fala em Nilce Teixeira nas escolas falam muito em Paulo Freire mas como foi dito pelas apresentadoras o Paulo Freire bebeu dos conhecimentos de Anilce Teixeira então por que que não se fala de Anilce Teixeira nas escolas Anilce Teixeira ele foi importantíssimo para mim enquanto educadora enquanto pesquisadora enquanto professora de escola pública enquanto aluna de escola pública durante toda a minha escolarização eu fui estudante de escola pública e como professora de escola pública como Anilce Teixeira é importante é um educador de referência e ele não é dado à Anilce o devido valor que ele merece nas nossas discussões na escola nas formações de professores não se fala Anilce Teixeira e isso tem essa falta e muitas vezes eu coloquei a mesa por que não se fala Anilce Teixeira por que não falar de Anilce Teixeira até as discussões atuais sobre uma educação integral essa educação integradora começou com Anilce Teixeira tem todo um movimento que discute hoje na rede municipal de educação e muitas outras redes da educação integradora e integral mas nos fala que essas ideias começaram com Anilce Teixeira fala de muitos autores que tratam da educação integral mas essas ideias de educação integral de educação democrática de uma educação para todos veio das ideias de Anilce Teixeira das ações de Anilce Teixeira e não se fala muito eu me questiono eu enquanto professora de escola pública e enquanto aluna do curso de pedagogia por que não se falava de Anilce Teixeira se falava muito esporaticamente nos cursos de graduação ou do manifesto dos pioneiros de educação na disciplina de história de educação de história de educação no Brasil ou de história de educação em geral mas aprofundar nessas ideias de Anilce Teixeira seria assim importantíssimo e creio que isso falta muito ainda na atualidade essa discussão rever esse currículo esses currículos universitários das faculdades de educação das licenciaturas porque assim muitos professores da rede municipal de educação desconhecem quem foi Anilce Teixeira eu tive a sorte de conhecer as ideias de Anilce quem foi Anilce porque no meu mestrado eu estudei Anilce o doutorado de Anilce participei de um grupo de pesquisa que estudava Anilce Teixeira então essas ideias todas de Anilce Teixeira foram importantes inspiradoras para a minha vida para o meu caminho enquanto professora de escola pública mas sinto essa necessidade sinto a necessidade desses estudos para que outros professores outras professoras conheçam essas ideias essas ideias que hoje são tão discutidas de educação democrática de uma escolarização para todos até num conceito mais moderno de educação antirracista uma educação humanitária veio com essas ideias de Anilce Teixeira e assim não se fala Anilce não se fala nessas ideias se estuda muito Paulo Freire mas creio que também isso acontece devido não se estudar nas universidades Anilce Teixeira então os professores vão sair formados dessas universidades vai chegar na educação básica e não vai saber quem foi Anilce Teixeira e me reinventando em Anilce Teixeira Anilce Teixeira ele foi assim fundamental para a minha vida o que a professora Diana acabou de apresentar essas ideias filosóficas que Anilce Teixeira nas suas aulas ele colocava uma questão colocava questões para se refletir para se falar sobre tais questões eu encontro enquanto professora eu procuro fazer tal atividade mas por que eu estudo Anilce Teixeira então Anilce Teixeira ele me deu essa base e assim e se fala também de educação integral eu trabalhei no no céu no centro de educação unificado que tem um projeto de educação integral e nesse céu que eu trabalhei durante os meus quatro anos tinha todo um projeto de educação integradora de educação integral todas as ideias na prática mas na teoria não se falou nunca se falou em nenhum momento eu vi nas nossas formações em GEIF em PEIA de onde que surgiu a ideia de uma educação integral integradora não se falou em nenhum momento e olha que tem toda uma referência de educação integral nessa escola eu trabalhei com a educação integral fui professora nesse projeto de educação integral e como a professora Jaqueline me falou do projeto mais educação eu também fiz parte meu projeto foi contemplado com esse projeto de maior de mais educação e tudo isso tem um caminho vamos dizer entre aspas muito entre aspas uma ideia original porque até a gente tem que refletir sobre essa ideia de originalidade então assim mas se tratar de quem de onde surgiu essas ideias de educação integradora de educação integral de educação democrática de educação para todos uma educação humanitária que está muito na moda se fala de educação humanitária mas teve suas raízes e a Anísio Teixeira então assim essas falas das três professoras elas me ressignificaram enquanto professora porque eu pude rememorar as minhas idas ao CPDOC também trabalhei durante dois anos no CPDOC enquanto bolsista da professora Ana Cristina fazia pesquisa toda aquela dinâmica dos microfilmes estudei as cartas de Anísio Teixeira os diários os relatórios e assim algo importantíssimo que a Anísio Teixeira valorizou muito que foi apresentado na fala das professoras foi esse professor então essa professora como protagonista como pesquisador atuando não só esse professor essa professora que vai transmitir conhecimentos então Anísio ele já tinha essa ideia desse professor pesquisador desse professor que vai que pesquisa e eu fui me rememorando rememorando a minha vida enquanto pesquisadora no CPDOC enquanto formadora de professores também que eu sou formadora de professores e a todo momento enquanto eu converso nos grupos sobre essas ideias de Anísio Teixeira e assim eu me surpreendo como que ele é desconhecido ainda na atualidade ou então como bem os professores colocaram esse apagamento das ideias de Anísio Teixeira eu penso se no momento atual Anísio estivesse vivo com certeza ele já estaria estaria exilado ou aconteceu uma tragédia maior como aconteceu com ele porque assim as ideias dele com certeza né seria iam chocar muitos segmentos dessa sociedade conservadora esse momento muito trágico que estamos vivendo então assim Anísio ele é atualíssimo a todo momento ele é atual a todo momento tem que se estudar em Anísio Teixeira seja na universidade seja nos discursos na escola pública então essas ideias de Anísio ela tem que sair desse âmbito universitário tem que sair desse âmbito de pesquisa e adentrar as escolas de educação básica seja da educação infantil até o ensino médio como a professora a Jaquilinha apontou de todo esse projeto que a Anísio tinha de escola pública de toda essa construção não apenas ficar dentro de uma escola algumas horas alguns momentos mas sim de ter todo um trabalho integrado um currículo integrador o que que se faz só fica algumas horas assistindo algumas aulas não tem todo um projeto Anísio Teixeira teve muito bem essas ideias ele escreveu sobre essa educação integradora essa educação integrada que hoje em dia se usa muito essas palavras mas as ideias de Anísio era isso todo esse currículo integrado essa vida a criança precisa se sentir bem feliz na escola e essas ideias veio com a Anísio então eu acho que a Anísio deve a gente nós devemos nós enquanto professores professoras pesquisadores temos essa dívida com a Anísio Teixeira de valorizar suas ideias de apresentar mesmo quem foi Anísio porque há um desconhecimento ainda no âmbito de escola pública dos professores eu não estou assim de uma maneira geral claro que muitos conhecem estudam mas de assim valorizar de trazer o Anísio as ideias de Anísio para dentro da escola pública e tratar e conversar de onde que surgiu toda essa discussão toda essa ideia que se trata hoje momento muito atual claro que a gente está acontecendo muitos retrocessos o projeto mais educação que era interessantíssimo também como a professora falou acabou eu fui eu pude participar desse projeto e outras questões muito complicadas e violentas que vivemos na atualidade mas eu acho que a gente tem que continuar na luta e Anísio Teixeira é a nossa poesia poesia da ação como muito bem escreveu a professora Clarice Nunes a gente tem que se inspirar em Anísio Teixeira nessa poesia da ação então é isso muito obrigada obrigado professora Silmara agradecemos gostaria de pedir ao professor Lino perguntar se ele poderia fazer um comentário também se gostaria e aí só pedir aos dois que sejam breves para que a gente tenha ainda algum tempo para as perguntas do público muito obrigado boa tarde obrigado Daniel boa tarde eu gostei muito de ouvir as professoras a professora Clarice Teixeira Jaqueline Moll e Diana Vidal é uma é uma alegria eu acho admirável ouvir pessoas que pesquisam que estudam e que falam a respeito do pensamento de um autor da vida de um autor da contribuição que ele fez como vocês falaram como um estudioso do assunto eu acho isso muito maravilhoso eu tenho eu não sei se será possível em termos do tempo mas eu tenho duas perguntas para a professora Jaqueline Moll e duas perguntas para a professora Diana Vidal se elas puderem obviamente falar dentro do tempo que nós temos disponível no caso da professora Jaqueline Moll é o seguinte professora às vezes eu escuto colegas criticarem essa leitura de que integral significa entre aspas apenas mais tempo na escola e eu escuto críticas negativas a isso então a minha pergunta seria o seguinte se a gente tivesse que defender na perspectiva de Anísio Teixeira esse mais tempo na escola qual seria digamos o argumento mais importante etc e a segunda questão é o seguinte eu sou professor de psicologia do desenvolvimento e para mim a ideia do integral sempre teve associada a importância e a necessidade de se valorizar na criança o desenvolvimento integral dela ou seja aspectos físicos neurológicos sociais culturais cognitivos afetivos etc então a minha pergunta seria assim que lugar essa ideia de desenvolvimento integral tinha também ou teve também na obra do professor Anísio Teixeira e no caso da professora Diana Vidal eu tenho duas curiosidades assim se ela pudesse falar um pouco no seguinte o professor Anísio Teixeira ele tem nos seus escritos alguma contribuição sobre a importância da formação continuada dos professores que é uma coisa que se valoriza muito hoje que se trabalha muito hoje que desafia muito a todos nós isso é uma primeira questão e a segunda é assim como é que ela vê a formação pelo que eu aprendi com a sua fala professora Diana o professor Anísio Teixeira valorizava muito a educação básica ou seja a educação a formação dos professores na sua na sua formação inicial vamos dizer assim e como é que como é que a senhora vê hoje essa essa educação básica ou seja inicial dos professores sobretudo nos cursos de pedagogia que nós temos e por último eu achei muito muito gostei de da sua leitura de valorizar a formação do professor como o mirar-se no exemplo de um professor pelo seu modo de atuar de pensar de agir como professor na sala de aula não importa o conteúdo sobre o qual ele estivesse falando muito obrigado e acho que vocês puderam iniciar esse nosso evento com muito brilhantismo e muito obrigado viu Solino muito obrigado peço aos professores que anotem essas perguntas a gente pode passar para o seu cordão e já peço os meus colegas aqui da equipe que façam uma seleção das melhores perguntas aqui do público e há muitas perguntas boas também o seu cordão bom eu também como professor Lino Macedo fiquei muito empolgado com as falas das três professoras a professora Clarice Nunes Jaqueline Mol com quem tive a honra de conviver na minha época de segundo mandato no Conselho Nacional de Educação e a professora Diana Vidal a professora Jaqueline as três foram realmente fantásticas trouxeram uma grande uma grande contribuição fizeram uma visão larga e generosa sobre a produção e o pensamento do professor Anísio Teixeira eu vou fazer três destaques rapidinhos de cada uma delas como eu atuei durante vários anos no Conselho Nacional de Educação me chamou atenção uma apreciação da professora Clarice a respeito do Anísio Teixeira e ele também militou muito na área de conselhos de educação etc quer dizer as leis são importantes para preparar para preparar mudanças efetivas agora quem promove efetivamente as mudanças são os professores em sua ação etc quer dizer então isso acho que é uma questão muito importante agora a grande contribuição do professor Anísio Teixeira realmente está na sua defesa intransigente da educação como direito de todas as pessoas certo quer dizer e como e como tal educação de qualidade é educação de com igualdade com equidade certo e que que foi o seu a sua grande luta na durante sua atuação desde o manifesto dos pioneiros de educação nova até a implementação da nossa primeira LDB e não viu ainda uma um o seu esforço germinando como educação de qualidade garantindo igualdade e equidade a todos os cidadãos professor Lino de Macedo lembrou bem especialmente na educação básica que a nossa constituição agora a partir da 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 emenda constitucional 59 coloca como direito público subjetivo até os 17 anos e até morrer porque inclusive para quem não concluiu na idade própria já que ele animal eh insistiu eh nessa questão com muita clareza ah da que ele é o grande precursor da escola integral integradora e integrada, e que na democracia nenhuma obra supera a educação, enfatizando a grande luta do Anísio Teixeira contra a educação dualista, de um lado para as elites condutoras do país e de outro para os desfavorecidos da sorte. E uma grande conquista dele na primeira LDB foi garantir que todos os cursos com idêntico valor formativo são idênticos para fins de continuidade de estudos. A professora Diana Vidal lembrou, inclusive, que você fazia o curso clássico científico, você poderia continuar ou na área de humanas ou na área de exatas, e se você fizesse o curso profissional, tinha que voltar e fazer um deles para poder continuar, etc. E a formação de professores foi utilizada muito nessa perspectiva. E da professora Diana Vidal, o recorte que eu vou fazer das aulas do professor Anísio Teixeira fundamentadas no debate da prática efetiva, certo? Quer dizer, mesmo quando a professora aparentemente estava fazendo uma crítica, misturando pérolas e bagulhos, quer dizer, foi importante dizer que ao debater a prática, se debatia a verdadeira filosofia da educação, etc. Paulo Freire retomou essa questão depois. Se o Mário reclamou, com toda justiça, que se fala muito pouco de Anísio Teixeira na formação da universidade, etc. Eu estudei na década de 60. Na década de 60, lá atrás, se falava bastante em Anísio Teixeira, até porque o Anísio Teixeira teve uma importância muito grande para garantir a proposta da nossa primeira LDB de uma escola laica, integral, integradora, integrada, que garantisse que fosse uma escola para todos, certo? E voltada realmente para todos. E eu queria só fazer um último registro. Em 2000, nós fizemos no Conselho Nacional de Educação, estava no Conselho Nacional de Educação, um importante seminário, e a professora Jaqueline Moll fez a referência de que no plenário do Conselho Nacional de Educação, aquele plenário chama-se Plenário Anísio Teixeira, e tem uma foto do Anísio Teixeira na frente do plenário do Conselho para iluminar um pouco mais o trabalho dos conselheiros lá. E isso nasceu em 2000, num seminário que nós fizemos sobre Anísio Teixeira, agora esse é dos 120 anos, nós fizemos em 2000 comemorando os 100 anos do nascimento do Anísio Teixeira, com a filha do Anísio Teixeira participou desse seminário, a Bebel foi uma das conferencistas e que discutiu, o professor Luiz Antônio Cunha, da Universidade Federal Fluminense, o senador Josafá Marinho, como uma pessoa que conviveu com Anísio Teixeira no debate e nos embates, desde a época do governo Getúlio Vargas, e leis orgânicas da educação, etc. O professor Paulo Renato, que era o ministro da Educação, e o professor Luiz Felipe Serpa, que era da Universidade Federal da Bahia, que também é grande conhecedor de Anísio Teixeira, e o professor Carlos Roberto Jamilcuri, que é da PUC de Minas Gerais, mas professor da Universidade de Minas. Eu queria fazer esse registro, porque é importante que esse seminário, quase que foi o precursor desse daqui, é importante esse seminário agora maior, em três dias, debatendo sobre o Anísio Teixeira, um grande evento da Cátedra de Educação Básica do IAUSP junto com o Itaú Social. Muito obrigado. Obrigado, professor Cordão. Deixei uma tarefa difícil aos nossos convidados de anotarem as perguntas já feitas, mas eu queria deixar claro também para o nosso público, antes de passar a elas e depois a outras perguntas, primeiro, que nós vamos passar um pouco do horário. Começamos um pouco depois, passaremos um pouquinho, para dar tempo das suas perguntas serem respondidas também, que o link para o formulário, de quem precisa de um certificado de participação, já foi lançado, ele está no chat, tanto do Zoom quanto do YouTube, e aí a gente pede só a vocês que cliquem, ou copiem o link, mas não acessem agora. O formulário leva alguns minutinhos para ser preenchido, e aí é preciso muita atenção nos seus dados, para que o certificado seja emitido de forma correta, e enviado ao seu e-mail. Então, sobrenome, nome, e-mail. Preencha da mesma forma em toda a participação no evento. Para quem só participar hoje, vai receber o certificado só desse dia. Quem quer participar hoje, mais um dia, vai receber um certificado de participação nos dois dias. Quem conseguir participar nos três, recebe o certificado de participação integral. Ok? Bom, então, passo a vocês e pergunto. Vocês preferem que a gente traga as outras perguntas agora também, respondemos todas de uma vez, ou gostariam de responder essas primeiro? Pode ser todas de uma vez? Podem, né? Pelo adiantado da hora, eu acho que é melhor tudo. Então, peço a Fernando e Luísa, quem quiser primeiro trazer perguntas, faça a vocês. Olá, Daniel. Bom, eu tentei captar aqui dentro do Zoom, do chat do Zoom, além dos inúmeros elogios e agradecimentos pelas magníficas aulas, eu separei algumas perguntas. A primeira que eu vou fazer é da Ellen. Escolhi duas no universo de perguntas. Então, a primeira que eu vou fazer é da Ellen. Ela pergunta, quando oportuno, quem dos nossos educadores ainda em atuação se aproxima do que preconizava Anísio Teixeira? Segunda pergunta, o educador português José Pacheco seria um deles? E a Rosilene pergunta, como foi a participação de Lourenço Filho nas ideias de Anísio no Rio de Janeiro? São essas as perguntas do Zoom que eu havia selecionado. Obrigado. Obrigado, Fernando. O Fernando é nosso colega aqui também, professor da UFABC, físico, foi pró-reitor de graduação nessa universidade. E, bom, passo a Luísa para trazer, então, as perguntas do YouTube. Agradecemos a participação de todas e todos vocês nessa tarde maravilhosa. Luísa. Isso, obrigada, Fernando. Obrigada, Daniel. Queria agradecer, primeiramente, a apresentação das professoras aqui. Foi excelente. Só elogios no YouTube, todo mundo agradecendo bastante. Vários comentários positivos. Nós tivemos hoje a participação de cerca de 14 estados do Brasil, então, a gente tem uma representatividade muito grande. E eu selecionei aqui três perguntas, uma para cada uma das professoras. Uma pergunta da Ingrid, para a professora Clarice. Ela agradeceu por compartilhar sua trajetória e conhecimento sólido sobre o Unido Teixeira. E pergunta como você situa o plano de construções escolares de Brasília no conjunto do legado de início. A outra pergunta do Rodolfo, para a Jaqueline, pergunta o que a senhora tem que considerar acerca das escolas de tempo integral materializadas pelos estados e municípios brasileiros? E como analisar isso à luz do referencial e legado de Anísio? E a última pergunta para a professora Diana, também da Ingrid. Ela achou muito interessante pensar as práticas educativas por meio desse olhar sensível. e perguntou se há nos arquivos consultados por você outras fontes sobre as práticas de outros professores do Instituto. Seria isso. Obrigada. Obrigada, Marisa, também, que é minha colega de pós-doc aqui. Estamos juntos nessa caminhada. Passo, então, às nossas convidadas. Professora Clarice, gostaria de responder primeiro? Podemos fazer nessa ordem? Posso, sinteticamente, uma primeira observação, além dessas questões que estão aqui, foi levantada a questão de por que ninguém analisa ou lê Anísio Teixeira. Eu tenho uma hipótese. Qual é a minha hipótese? É que o Anísio sofreu mais de um silenciamento. Ele sofreu, primeiro, pensando na década já de 60, um silenciamento que vem da política dos governos militares, e depois ele sofreu um silenciamento do pensamento de esquerda dentro das universidades. Então, Anísio foi chamado de um liberal conservador. Dentre as várias críticas que ele recebeu, completamente, assim, ele aparece em algumas críticas, não todas, evidentemente, eu estou lembrando de algumas, como alguém que copia, não é usada essa palavra, eu estou usando, mas como alguém que copia a cultura, a educação norte-americana. Então, isso prova que essas pessoas não leram Anísio, e as críticas me pareceram muito injustas. Eu fiz uma análise dessas críticas na minha tese de doutoramento. Eu escolhi uma e fui a fundo, não tenho tempo de tocar nisso. Então, aí a provocação do outro professor, né, falando, chamando atenção para a questão das leis, como elas são importantes para que as reformas apareçam, mas elas não as concretizam, né, que é uma fala do Anísio. É verdade, porque até a elaboração da lei, a sua aplicação e o seu efeito, que vai repercutir sobre a escola, sobre a sala de aula, você tem camadas interpretativas, de técnicos, enfim, de grupos específicos. Então, quando chega na escola, assim, a questão, ela fica difícil de ser levada à frente, quando você coteja as ideias da reforma e os recursos, né, então, das reformas e os recursos. Mas essas camadas interpretativas dificultam, né, assim, o exame, a própria discussão, é como se perdesse, mal comparando, tá, é uma caricatura, e eu sei que é uma caricatura que eu vou fazer. Telefone sem fio, que você fala a mensagem, depois distorce a mensagem e etc., né. Aí vem aquela pergunta que alguém me faz, não, não especificamente me fazem, mas a nós, né, quem dos nossos educadores se aproxima de Anísio Teixeira? Olha, eu acho difícil responder, porque cada educador responde aos desafios da sua época. Eu entendo que o Anísio Teixeira, ele inspira, né, eu acho que ninguém quer reproduzir Anísio, mas quer se inspirar nele, sobretudo no seu espírito de luta pela educação pública no país, né. Então, eu não arrisco dizer quem se aproxima, realmente. Eu acho que ele, o Anísio agora, ele faz parte de uma tradição dos nossos educadores, defensores da escola democrática, e evidentemente que quem defende a escola democrática está mais perto das ideias de Anísio, mas eu estou falando isso de um modo muito geral, né. Então, como se situa o plano de educação de Brasília? Brasília é completamente uma novidade, então, o conhecimento dos intelectuais, dos arquitetos, dos engenheiros, dos educadores, ele é chamado a atender às necessidades da cidade. Eu acho que é uma iniciativa importante, que não deu para a gente avaliar ainda os seus frutos, porque os olhos foram muito colocados no papel da Universidade de Brasília. Eu acho que, nesse sentido, é interessante a pergunta que foi feita, né, como se situa o plano de educação em Brasília. Eu acho que é por aí, eu não anotei outras questões, eu deixo para as minhas colegas o tempo, né, também. Muito obrigado. Eu esqueci de dar uma notícia logo antes, mas, assim, em frente também à riqueza da resposta, né. O nosso vídeo, dessa vez, é a primeira vez que a Cátedra faz isso. Ele vai ficar disponível assim que terminar o evento. Ele não vai levar um tempo para ser editado e voltar ao YouTube. Então, ele estará disponível imediatamente depois que o evento terminar, ok? Esse é um aviso importante para o público que vem seguindo a gente. É a primeira vez que a Cátedra faz isso, e a gente pretende fazer assim daqui em diante, para que todos tenham acesso a essas respostas tão ricas logo de imediato. Jaqueline, com você? Então, claro que sim. Eu vou colocar aqui no share screen a última lâmina. Eu vou deixar ela de fundo. Vamos ver se eu consigo. Será que eu consegui? Eu quero colocar a última lâmina que, enfim... Você aperta o botão verde embaixo da sua imagem, onde está o share screen, o compartilho? Sim, eu estou com ele aqui e estou... Ah, deu? Acho que consegui. Essa era a última. E eu quero fazer, enfim, esse diálogo, né? Imagina dialogar com o Lino de Macedo, uma referência. Estou aqui na minha biblioteca, está o Lino, aqui do meu lado. O querido Cordão, enfim... Essas professoras, professores, muita gente querida aí nos acompanhou hoje. Eu quero começar falando, enfim, exatamente por onde também a querida Clarice falou. Um livro muito inspirado na professora Clarice Nunes. Foi o primeiro presente da querida orientadora Ana Valesca Mendonça, que quem estuda a NISD o conhece. Infelizmente, nos deixou há alguns anos, professora da CUC do Rio de Janeiro. Uma tradição esquecida. Por que não lemos a NISD Teixeira? Acho que vale muito a pena nós retomarmos os argumentos históricos. E, inclusive, eu vou exatamente... No meu trabalho de pós-doutoramento, que pretendo no ano que vem ter tempo de organizar para publicar, eu vou exatamente por essa linha que a professora Clarice aponta. A direita considerou ele um comunista perigoso, comunista que ele nunca foi, mas a esquerda também jogou ele num limbo de liberal, pragmatista. E é preciso que a gente faça as pazes com essa história. Se nós não trouxermos a NISD de volta, a Florestan de volta, que vem depois, mas também são tradições da educação brasileira pouquíssimas estudadas. O próprio Paulo Freire é pouco estudado na educação brasileira. O Paulo Freire acaba virando um conjunto de frases feitas. Eu acho que a gente tem exatamente o centro do desafio que o Anísio colocava para as suas alunas e que depois vai ser, enfim, base da sua obra. Nós temos que estudar, sistematizar, tornar isso, esse locus epistemológico do nosso trabalho, ele precisa ser reavivado nas faculdades de educação, nos cursos de pedagogia, mas também em todas as licenciaturas. Agora, é preciso estudar a Anísio para entender o Brasil. Eu acho que nós também passamos por cima todo aquele período do Juscelino, do Jango, quer dizer, que forças se colocavam naqueles embates. A Anísio vai enfrentar todos os demônios, porque a ideia de dinheiro público, com a escola pública, estamos vendo a força e a voracidade com que isso volta para a nossa cena. isso não deixou de estar aqui. Ele vai ser dizimado da história, tanto pelo Estado Novo, como pela ditadura militar, porque a Anísio, ninguém consegue fazer as mudanças educacionais nem sozinho e nem fora de um contexto político. Claro que é sempre de embates entre forças muito poderosas, mas eu acho que nós vivemos um apagamento muito sério. Eu disse antes e repito, a redemocratização não traz a Anísio de volta. Nem a perspectiva do CBPS, fora, enfim, não estar nem nos currículos para entendê-lo como parte da história, mas esse espírito anisiano do CBPS, do estudo sistemático, das experiências de educação que pudessem fazer diferença nas salas de aula, a visão de educação da própria Universidade de Brasília, a visão de educação da UDF, que foi objeto de estudo dessa querida professora Ana Valesca, que eu aproveito aqui para homenagear. Então, nós precisamos trazer a Anísio de volta. É condição para que a gente possa entrar no próximo período democrático fazendo algo diferente. Chega de inventar a roda. Nós estamos completamente enredados nas teias produzidas nesses anos de uma certa, que eu vou chamar de uma certa violência neoliberal. Um país em que o Estado sempre foi mínimo para a maioria da população, sempre foi máximo para alguns grupos, entrou na perspectiva do Estado mínimo, início e estamos de novo. Quer dizer, nós estamos destruindo aquilo que nem chegou em todos. Então, nós temos, enfim, muito que trabalhar e que lutar para poder avançar. É preciso trazer a Anísio de volta. E faço ainda um parênteses sobre isso. 40 dias depois do fim do governo Dilma, que com todas as, enfim, contradições que todos os governos têm, cada vez fica mais claro que não houve crime de responsabilidade. Pois bem, o primeiro programa que é destruído naquele processo é o programa Mais Educação. 40 dias depois do fim do governo Dilma, havia já uma nova portaria do chamado programa Novo Mais Educação, que era um programa de reforço escolar. Tem lá seus méritos, mas, de novo, desabotou toda essa construção que vinha sendo feita no diálogo com esse pensamento, esse pensamento que tem que ser estudado de novo no Brasil e com modus operandi que vem dele, enfim, por aí. Querido professor Lino de Macedo, então, a crítica, o tempo, por que mais tempo na escola? O que seria um argumento para isso? A própria educação integral, a formação humana integral. Quatro horas só, que nem são quatro horas, é muito pouco. Então, é preciso desnaturalizar a ideia da escola de turnos. Nenhuma sociedade que funciona com as mulheres, inclusive como força, par da força do trabalho, de trabalho, consegue se organizar quando essas crianças têm que voltar para casa, né? Vocês têm em São Paulo a experiência dos céus, que é uma experiência muito significativa e que bebe muito nesta fonte. Então, ampliar o tempo, sobretudo considerando as condições inumanas, degradantes, em que grande parte da população brasileira ainda vive, é condição sine qua para que a gente possa caminhar na perspectiva da educação integral. É condição, não é o determinante, mas é condição, né? Porque se pode fazer mais do mesmo, se pode, eu acho que é a querida Ana Cavalieri que fala, se pode espichar ou a Lígia Marta, que são grandes estudiosas de Anísio, esticar a corda do tempo sem que isso modifique as condições de trabalho no interior da escola. Isso pode, né? Mas a gente tentou trazer de volta como política pública, como indução à agenda de uma educação integral, essa perspectiva, né? Se formos para os gregos, a corpo, mente e espírito, né? Se formos lá para o Manifese 32, a relação entre o corpo, as questões, né? Corpóreas, físicas, espirituais, do ponto de vista de valores, aqui não tem nada a ver com religião, né? Porque a ideia da educação laica, ela é muito cara, e ela é uma luta de todos nós, mas a perspectiva de desenvolvimento de valores para a nossa vida juntos, né? E o desenvolvimento intelectual. Toda a obra do Anísio, a materialização do seu pensamento nas escolas-parque, ela aponta para a perspectiva de formação humana integral, enfim, o desenvolvimento dos diferentes aspectos, né? Eu quero ressaltar a questão ética, a questão estética, porque a questão da arte, para Anísio, era muito importante, né? Ele leva, tanto lá no Centro Educacional que perdeu o Guibeiro, como em escolas pouco conhecidas. Tem aí no Rio, no meu pós-doc eu pude conhecer a Escola Humaitá, a Escola Municipal Humaitá, e aí vai encontrar, na última reforma, encontraram um afresco do Di Cavalcante na escola, porque a Anísio queria que esta arte, né? Valorizada, legitimada pela sociedade, chegasse lá. Claro que é interessante colocá-lo em diálogo com o Paulo Freire, porque também a arte popular produzida pode entrar nessa perspectiva. A Anísio seguramente não se oporia a isso, eu acho que esse diálogo tem que ser feito. O querido Cordão, né? Tantos anos de convivências, né? E eu, essa ideia que é fundamental, Donísio, é direito de todos e é dever do Estado. É direito de todos, é educação de todos, né? Embora eu tenha, enfim, com muito orgulho, apesar de todas as dificuldades ter estado nesse governo que faz, que constrói a Emenda Constitucional 59, presidente Lula, ministro Haddad, repito, né? Falei já do ministro Haddad, porque é uma referência, sem as condições para fazer o trabalho, a gente não faz. Não adianta um professor que tenha uma ideia avançada, se não tiver as condições políticas, não vai. E com o ministro Haddad, presidente Lula, depois, no início do governo, o presidente Dilma, também foi possível continuar. Depois isso termina, né? Mas a Emenda Constitucional 59 de 2009 é um marco disso, né? Dos 4 aos 17 é obrigatório e depois, em todos os momentos da vida, para quem não teve acesso, né? E eu diria que precisamos muito de anísio, inclusive porque a reforma do ensino médio, ela traz de novo para as classes populares essa perspectiva da dualidade. Os itinerários formativos cada vez mais se desenham para serem, enfim, reflexivos, de pensamento, para as escolas em que estão os filhos das classes médias e altas e itinerários de trabalho para os filhos, enfim, das classes populares. E é muito triste que o país não consiga pensar essa educação comum, né? Eu acho que nós precisamos, no próximo período de redemocratização, trazer de volta o espírito da Anísio Teixeira. E aí o Rodolfo perguntou, né? Claro, querido Cordão, isso não é nada perto das questões que tu levantasse, mas o tempo é curto e a gente sabe, né? Eu me lembrei, enquanto falavas, da LDB de 61, que ficou 15 anos em debate no Congresso Nacional, meia vitória, mas vitória, né? Porque alguns pequenos avanços, e assim nós vamos, né? É um tango argentino, né? Nós vamos com um passinho para frente e vários passos para trás. Bom, estamos aqui para continuar o trabalho. O Rodolfo pergunta, as escolas de tempo integral que tem nos municípios e nos estados, tem relação com esse legado? Bom, Rodolfo, há uma diversidade muito grande no Brasil, né? E é preciso, enfim, nós constituímos agora, e é bom, inclusive, que a gente noticie, o Observatório Nacional de Educação Integral, que está situado no espaço virtual da Universidade Federal da Bahia, que reúne, né? Muitos, muitas instituições, muitos pesquisadores, muitos professores de educação básica, mostrando, enfim, a ideia é construir, sim, um repositório, um estuário, como dizem alguns, daquilo que de educação integral o país vem fazendo. E, enfim, tentar a partir de critérios, né? Porque é preciso que a gente caminhe na perspectiva do que está posto lá na Lei 13.005, né? O Plano Nacional de Educação, esquecido nesse momento, e que fala, por exemplo, da necessidade do professor estar numa escola só, ter tempo, o tempo de dedicação integral do estudante a uma escola, exige também professores com dedicação exclusiva, e com tempo para planejar, para estudar, para pensar em soluções. E eu acho que isso ainda a gente tem, vai ter um período pela frente. Então, tem muitas experiências, não dá para dizer o que é que tem, o que é que faz, há muitas experiências a estados, a municípios, mas, infelizmente, não temos mais nenhuma diretriz nacional e já não temos desde 2016. Eu não vou considerar que o programa Novo Mais Educação fosse indutor de uma agenda de educação integral, indutor de uma agenda de reforço escolar para as provas, né? Que agora não são as de admissão, mas são as provas de, enfim, as avaliações de larga escala que têm seu papel. Desde que as escolas se apropriem dos resultados, compreendam a sua dinâmica, possam usar para reavaliar seu trabalho, que é aquilo que, de fato, não acontece. Sobre a pergunta que faz a Ellen, Ellen, eu também não arriscaria, né? Imagina, se a professora Clarice Nunes não arriscou, eu não vou arriscar dizer quem se aproxima, né? Só que é muito difícil ter quem junte a ação governamental com toda a parafernália e eu lendo os discursos, os embates dele no Congresso, no Congresso, quando era chamado, né? Para discutir na Comissão de Educação suas ideias e como foi sofrido também, porque, enfim, as ideias conservadoras são fortes, existem, né? Entre nós. E, ao mesmo tempo, então, essa visão ampla, sistêmica, de planejamento, de financiamento, de formação de professores, né? Em larga escala, mas e essa perspectiva da sala de aula, do espaço educativo, da ambiência pedagógica, porque Anísio transpôs, sim, essa ideia de que a educação, a escola é a educação e a educação é o que acontece dentro da sala de aula. A ideia da universidade, da infância, né? Eu acho que é muito inspiradora para todos nós. Nós temos grandes pensadores de educação no Brasil, né? Saviani, por exemplo, o professor Cury, que foi citado aqui pelo cordão, tantos outros, né? E se citar alguns, não vou citar outros, mas esse equilíbrio entre a reflexão pedagógica, cotidiana, delicada, da relação professor-aluno e, ao mesmo tempo, a perspectiva da gestão pública, olha, eu não sei se nasceu outro Anísio Teixeira. Ele tem que nos inspirar. ele tem que inspirar a reconstrução dos nossos currículos de formação de professores que precisam ter o óculos da escola. Não dá para continuar formando professores, enfim, que têm uma visão, por exemplo, sempre muito negativa da escola pública, quando a escola pública sustenta a sociedade, né? Porque a escola pública tem quase 50 milhões de estudantes. Olhem a confusão que temos agora pelo fato dos alunos não poderem ir para a escola e de termos uma desigualdade tão profunda que a maioria dos alunos está alijado, inclusive, dos meios virtuais para continuar acompanhando os processos, o que é completamente insuficiente, né? Acho que entre os aprendizados da crise sanitária que traz a COVID-19, essa pandemia, um deles é esse, né? Homeschooling. É preciso ambiente social para aprender, para crescer, para se desenvolver e é preciso presencialidade, né? É preciso professores. Os professores têm que ser muito mais valorizados do que foram até aqui. Enfim, o que soa nesse momento algo, assim, muito difícil, mas o nosso desafio é esse. O professor Walter, no nosso chat aqui do streaming, mencionou, e é bem importante, 11 de março de 2021, 50 anos da morte física de Anísio. E o professor João Lima, lá da Bahia, o biógrafo oficial do professor Anísio, tem uma contribuição extraordinária, que saiu no ano passado, acho que faz um ano, um livro que foi premiado, inclusive pelas editoras universitárias, em que, pelo trabalho da Comissão da Verdade, se vai restituindo essa verdade, né? Da tal queda no fosso do elevador. E é preciso, então, honrar esse homem, honrar essa memória e caminhar para essa escola pública e para essa escola comum que nós nunca tivemos no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline. Professora Diana, faça os seus comentários, e depois diretamente ao professor Nalmar, professor Menezes, para a gente já poder concluir. É, porque já está, já, pelo adiantar da hora, né? Eu vou ser bastante breve, porque eu acho que já, já estamos avançando para muito além do que a gente tinha proposto, né? E as pessoas devem estar cansadas. Então, assim, sobre formação continuada, como o Lino perguntou, eu acho que, não, você não vai encontrar essa terminologia no Anísio, mas quando se fala, quando ele publica educação progressiva e a ideia de uma educação progressiva é uma educação que acompanha para toda a vida, né? Então, você aprende a aprender e, nesse sentido, você, a sua formação, digamos, seria contínua, né? Não é como a gente pensa hoje, mas é uma, é uma compreensão dessa, digamos assim, de uma educação que é, que é para toda a vida, né? Então, a ideia de educação progressiva. Com respeito à educação básica no curso de pedagogia hoje, né? Eu acho que, assim, mudou muito a construção dos cursos de pedagogia, especialmente, tem um impacto muito grande o fato da gente não ter mais escolas normais ou ter escolas normais só em alguns lugares, por exemplo, no Rio Grande do Sul ainda tem escolas normais, mas você tem, em poucos estados brasileiros, você tem escolas normais. Então, quando a gente, a minha experiência como formadora, quando a gente recebia alunos que vinham da escola normal, né? Elas já tinham uma base de história da educação, de filosofia, de sociologia, e era muito mais fácil a gente trabalhar esses conteúdos depois na formação inicial nas faculdades de educação. Hoje, esses alunos, dessas alunas, elas vêm diretamente do ensino médio e sem quase nenhum, praticamente nenhuma discussão sobre formação de professores. Então, o impacto que isso tem é muito maior, então, você tem muito mais dificuldade de trabalhar esses conteúdos, por outro lado, você tem uma percepção de currículo hoje que valoriza extremamente a prática pedagógica em detrimento dessas disciplinas mais formativas, cada vez mais, inclusive, hoje em dia, então, mais recentemente, até toda uma discussão sobre escolas sem partido que tem afetado diretamente essas disciplinas da área de humanidades. Então, há uma redução nos currículos das disciplinas de área de humanidade e o privilégio da prática pela prática, especialmente nas faculdades de pedagogia de formação mais rápida, que tem diminuído muito a reflexão. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem ficado num pragmatismo, outro tipo de pragmatismo, que é olhar o pequeno pelo pequeno sem o seu pequeno dialogar com o macro. Bom, sua professora Cordão, quando ela fala, a dona Iva fala em pérolas e bagulhos, é porque ela está tentando dizer que, no primeiro momento, ela não entendia por que nós vamos falar sobre Japão quando eu estou interessada sobre o Brasil. Então, essa ideia da pérolas e bagulhos é pensar que esses bagulhos se transformam em pérolas e não que eles sejam bagulhos em si. Sobre a relação entre Anísio e Lourenço no Rio de Janeiro, isso aí é uma história longa, viu? Eu não vou contar nem um terço porque é muito longa, depois, acho que você tem muitas coisas para serenidas porque a relação deles é muito próxima, eles trabalham, o Anísio vai estar na diretoria de instrução pública, vai ser professor de filosofia do Instituto de Educação, Lourenço Filipe vai ser professor também do Instituto de Educação, da cadeira de psicologia, e vai ser o diretor da escola de professores, então, eles estão o tempo todo trançando. Só um dado curioso em função dessa mesa, eu vou também ser, é que quando eu levantei, e aí eu entro na pergunta da Ingrid, se há arquivos de outros professores do IERJ, sim, no CPDOC você encontra, por exemplo, o arquivo do Lourenço Filho, então, também você consegue ver práticas docentes a partir do arquivo do Lourenço Filho, e aí, pegando os documentos do Lourenço Filho e lendo os textos do Anísio Teixeira, eu encontrei uma curiosidade que eu compartilho com vocês e que está no meu livro Exercício Disciplinado do Olhar, que é o resultado da minha tese de doutorado defendida em 1995, 1995, para aqueles que ainda lembram do século passado, então, que são duas leituras sobre Dewey, então, num texto do Lourenço Filho chamado Há uma ciência da educação, ele vai dizer o seguinte, citando Dewey, ele diz que Dewey fala o seguinte, a educação é uma reconstrução ou organização da experiência, e está falando sobre conceito de experiência, que aumenta a capacidade para dirigir o curso da experiência anterior. A educação não tem nenhum fim ulterior a si mesmo, não há nada que a educação dependa, senão mais educação. E aí, se a gente coteja esse mesmo trecho com o Anísio Teixeira, quando ele escreve a pedagogia de John Dewey em vida de educação, o Anísio Teixeira vai dizer, podemos agora definir com o Dewey educação como um processo, e aqui começam os mesmos termos, processo de reconstrução e organização da experiência, pela qual percebemos mais agudamente o sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras. Então, eu acho muito interessante mostrar como que esses dois sujeitos vão olhar para o mesmo conceito de Dewey, e um vai dizer que o Dewey fala sobre experiências anteriores, e o Anísio vai dizer que Dewey nos projeta para experiências futuras. E, para encerrar, pequena propaganda, vou roubar o lugar do Daniel e vou dizer o seguinte para a Ingrid. Ingrid, sexta-feira, Samira Chahim fez um doutorado especificamente sobre a Anísio Teixeira e o plano de construção de Brasília. Portanto, cenas dos próximos capítulos. Não perca, continue com o Seminário 120 Anos de Anísio Teixeira. Obrigada, gente. Perfeito. E a diretora do Instituto de Estudos Brasileiros faz essa propaganda muito bem. E também teremos outra palestra que responde uma outra pergunta por outro lado. Por que Anísio Teixeira não é conhecida no cenário da educação internacional? Isso também na sexta-feira. E amanhã, gente, acompanhe. Também teremos outros três temas interessantíssimos, convidados fantásticos, falando para a gente. Um deles é Luiz Fernando Cury, que a Jacqueline citou há pouco. Então, não percam os próximos dias do coloque. Eu passo, então, a palavra ao professor Naumar, já agradecendo a todas e todos por essa participação e todas e nossas palestrantes, nossa comentarista, nossos comentaristas. Foi incrível, um aprendizado muito profundo sobre essa figura tão importante. Professor Naumar? Tá bom. Obrigado, Daniel. Queria agradecer a todos e todas que nos acompanharam nessa tarde, muito rica. E eu garanto que ninguém sentiu o tempo se alongando, até porque vocês fizeram um trabalho maravilhoso de despertar mais ainda a curiosidade. e, claro, até os próprios comerciais ou antecipações dos próximos capítulos também já foram feitos e eu tenho certeza que foi uma excelente abertura desse evento que está concluindo a nossa programação desse ano 2020. E alguns desses temas vão continuar a ser debatidos. Amanhã, além dessa questão de Anísio, a ciência e a tecnologia, que é o Luiz Roberto Cury, não é o Jamil Cury, é o Luiz Roberto Cury. Obrigado, minha confusão. Vamos ter também duas apresentações sobre as universidades anisianas, as da vida dele, que foram universidades rebeldes, a Libânia Xavier vai fazer, e o Paulo Gabriel Nassif vai falar sobre as universidades inspiradas em Anísio. E existem muitas universidades que estão aí concretizando essa inspiração anisiana. e na sexta-feira também já Diana já antecipou, mas Diana antecipou a Samira Shahin, mas nós vamos ter também a Rosa Bruno Jofre. Ela estava aqui, Diana, a Rosa entrou, ficou, assistiu as falas e depois foi. a Rosa é a editora de uma importante revista de história e teoria da educação no Canadá e também dirige um departamento de educação. Não conheci Anísio Teixeira e eu e Diana fizemos a provocação. Será que você não poderia falar por que Anísio é pouco reconhecido no cenário internacional? E ela topou o desafio e fez já um trabalho, encaminhou até um texto e está tão interessada que está abrindo um projeto de pesquisa, Diana, ela está querendo abrir um projeto de pesquisa sobre a Anísio Teixeira, bacana. Mas, e também temos o David Hansen, que foi o ex-diretor do Teachers College, que a Anísio estudou lá na Columbia University, que tem trabalhos, muitos trabalhos sobre democracia e educação e também se dispôs a, e está se interessando muito por Anísio, ele vai encerrar o nosso evento, quer dizer, ele vai fazer a última palestra e tal. E também tivemos aqui o sobrinho de Anísio Teixeira, também entrou discretamente, o Haroldo Lima, eu acho que ele já saiu também, ele entrou, mas o próprio filho de Anísio, o Carlos Teixeira, já aceitou e vai estar com a gente no encerramento do evento. Então é isso, gente, boa noite, vamos descansar, Daniel, algum aviso mais? Não, só lembrando que a gravação desse evento já entra imediatamente no ar. Tá, então, quem tiver, abre a câmera para a gente tirar uma foto desse, desse nosso painel. Isso. Pronto. aí já fica como lembrança aqui agradecendo todo mundo que está aqui ganhando essa energia e essa esperança que as nossas, essas mulheres poderosas trouxeram aqui para os homens inspirados, né? Muito obrigado, obrigado mesmo e obrigado a todas e todos pela participação novamente. gente. Um minuto que eu estou esperando aqui o pessoal está abrindo, peraí. Peraí. Vamos te dar uma foto. Eu estou olhando bastante na tela. Peraí. Acho que agora foi. Todos os cliques. Pessoal, muito obrigado. Até amanhã. Muito obrigado, professoras, Clarice, Jaqueline e Diana. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Obrigada, viu? Muito obrigada. Foi um prazer, um grande prazer. Prazer nosso e não só prazer, viu? Prazer alegre. Diana, você fique aí um segundo.